A Rádio Sociedade tem o comando dele, o mito, o caça-talentos, ele é jovem como você. E o comando geral da Rádio Sociedade da Bahia, a maior e melhor emissora de rádios do Norte e Nordeste do Brasil. Fica a cargo do grande Luciano Araújo. Você está na Sociedade. Equipe Show Sociedade, definida e escalada para Bahia em Volta Redonda, Volta Redonda e Bahia. Terceira fase da Copa do Brasil, sempre em nome dos melhores e maiores anunciantes de toda a Bahia, de todo o Brasil. Jornada Esportiva. Oferecimento. Pitu. Dishelp Materiais de Construção. Bete Nacional. São Brás. Produtos de qualidade. Ares Motos. E Prefeitura de Salvador. Gaulino Oliveira. Volta Redonda. Bahia. Manda pra mim que eu mato no peito, boto no chão e se prepare para uma tarde de muito futebol de grandes emoções. É Copa do Brasil pra você. E a gente aciona Marcos Valença no adiantar da hora, já com a escalação do tricolor de aço que já saiu do forno, já tá na pista. Pra você ouvir de Sociedade ficar por dentro. Boa tarde Marcos Valença. Como vem o Bahia a presença. Marcos Valença. Salve, salve Fabrício Cunha. Salve, salve você ouvinte da maior rádio do Norte e Nordeste do Brasil. O Bahia do técnico Renato Paiva já está definido e vai a campo com a seguinte escalação. Vinte e dois. Marcos Felipe. O sistema defensivo do Bahia vem com três. Gabriel Xavier. Número quatro para Canu. E fechando o setor defensivo com três zagueiros. Pelo lado esquerdo, número cinco, Rezende. Ala pela direita. Vinte e nove para Jacaré. O meio de campo tricolor vem com vinte e seis. Acevedo. Vinte para Iago. E dez para Daniel. Com o ala pelo lado esquerdo, número seis, Chaves. Lá na frente, onze para Biel. E nove para Everaldo. Lembrando que Cauli com a gripe foi vetado pelo departamento médico. Marcos Vitor com uma lesão no joelho também está fora. Ainda a ser um prazo de retorno. E Ricardo Goulart. Poderia ser uma opção ofensiva no banco de reservas. Também foi vetado pelo departamento médico. Esses são os onze do Bahia para o jogo de hoje. Meu caro Fabrício Cunha. Renato Paiva vai colocar em campo a escalação muito próxima do que ele vinha atuando no Campeonato Baiano com três zagueiros. Você praticamente bateu em cima, né Valença? É, foi o que eu falei ontem. Isso, né? Exatamente, né Valença? Isso. Foi o que eu coloquei ontem da escalação. Não acreditava numa mudança muito drástica do Renato Paiva. Por exemplo, a entrada do Ademir é uma mudança de esquema, né? É, poderia ser uma mudança de esquema. E aí o Renato Paiva preferiu ser um zagueiro pelo lado esquerdo. Trouxe de volta o Rezende. E aí ele abriu uma vaga no meio de campo. Iago apareceu para suprir essa vaga. E no lugar do Caulinha ele preferiu uma manutenção do esquema com o Daniel. Fazendo essa função. Daniel, inclusive, que será o capitão do time tricolor para o jogo de hoje. Já no banco de reservas, Fabrício. Vamos lá. O técnico Renato Paiva tem como opções os seguintes jogadores. 77 para o gol, Matheus Claus. Outra opção para o gol, número 12, Thiago. Para a lateral direita, número 40, Cicinho. Para a zaga, 33, David Duarte. Para a lateral esquerda, duas opções. 66 para Rian. E 79 para Matheus Bahia. No setor de meio de campo tem o 17, Diego Rosa. E também o 19, Lucas Mugni. Já na parte ofensiva, tem 7 para Ademir. 37 para Kaique. E 14 para Arthur Salles. Essas são as opções do Renato Paiva para o jogo de hoje. Entre Volta Redonda e Bahia, Fabrício. A gente olha hoje para o banco e muitos jogadores utilizáveis, né? Aqueles que podem entrar e mudar a história do jogo, ajudar bastante. É um banco de reservas realmente cada vez mais forte no tricolor de aço que vai se fortalecendo ao longo da temporada dois mil e vinte e três. Já já a opinião de Cássio Cartoso. Futebol Show, sociedade e sua paixão, valendo óbvio. Loja Online Pitu, kit caipirinha, pitugold, boné, camiseta e muito mais. Acesse loja.pitu.com.br e receba a resenha na sua casa. Tá na hora de lucrar, palpitando em diversos esportes. Cadastre-se na betnacional.com Diz help materiais de construção, a maior distribuidora a banco de Salvador. Produtos são bras, o sabor é demais, é outra coisa. Ares Motos, agora essa é ronda. Afrobi Salvador, potencializando o afroempreendedorismo. Prefeitura de Salvador. É a Rádio Sociedade da Bahia na super cobertura da Copa do Brasil. É o tricolor de aço em busca de um título inédito. Muitos torcedores, inclusive repercutindo a possibilidade desse Bahia mais forte fazer a melhor campanha da sua história na Copa do Brasil. O melhor que o Bahia fez na competição até aqui foi chegar por algumas vezes a fase de quartas de final. Quem sabe a próxima fase já é oitavas de final. O Bahia vai ficar muito próximo do seu principal resultado até aqui. E quem sabe avançando um pouco mais pode fazer os torcedores sonharem com esse título. Ainda inédito no campeoníssimo Bahia, bicampeão do Brasil. Daqui a pouco a bola rola no estádio Raulino de Oliveira. O adversário tricolor fez grande campanha no campeonato carioca. E jogou duro na Copa do Brasil, avançando até essa terceira fase. É o Volta Redonda. Olha como vem o time Fluminense. Fluminense não que se a gente falar confunde o pessoal, né? Carioca, meu. Como vem o time carioca, seu Wilton Mato? É porque, desculpa, Wilton. Carioca me parece que é mais da capital, né? Acho que tem essa denominação mais específica. Mas falar Fluminense a galera vai confundir porque o Fluminense é o Fluminense. Tamo junto, Wilton. Boa tarde. Muito boa tarde, Fabrício. Aquele abraço a você e a essa nação ligada na melhor rádio do Brasil. É isso aí. Volta Redonda. Vamos dizer assim, os donos da casa, seu Fabrício. Já está definido pelo técnico Rogério Correia. Vamos. A escalação do Voltaço. Volta Redonda. Vinícius. É o goleiro. Tem a camisa número um. Um Vinícius. Na lateral direita, o Eliton Silva. Camisa número dois. A zaga, eles invertem aí a numeração. Gabriel Bahia com a número quatro. Quatro, Gabriel Bahia. E Marcão. Aí é nome de zagueiro mesmo. Marcão, camisa número três. Na lateral esquerda, Ricardinho. Nome de craque. Tem a camisa meia doze. Número seis, Ricardinho. O meio campo é o capitão da equipe, Bruno Barra, dono da camisa cinco. Dudu vai com a número oito. Oito, Dudu. E dezesseis, Esquilo. Esquilo com SK, viu, cara? É cheio de coisa. Esquilo, camisa dezesseis. Com Caio Vitor, dono da camisa dez. Da equipe do Volta Redonda. No ataque, Luiz Henrique tem a onze. Onze, Luiz Henrique. E Berguinho, camisa número sete. Esses são os onze iniciais do técnico Rogério Correia. Tá aí o time do Rogério Correia. Do ex-zagueiro Rogério Correia. Time definido pra essa disputa, esse jogo importante contra a equipe do Bahia. E os caras, pelo menos, dos nomes ali, bem característicos, né? A zaga com o Gabriel Bahia e Marcão, né? O Ricardinho, lateral esquerdo. Aí o capitão Bruno Barra, né? Quer dizer, o cara é capitão, amigo. E Barra, Bruno. É chegar por ali. E aí vinha os levinhos, né? Dudu, Esquilo, Berguinho, rapaz, tem que tomar... Com os nomes, a gente já fica com a pulga atrás da orelha. Mas perdeu os principais atletas, por exemplo, o Lelê, né? É, o Lelê. E com esse nome de Esquilo, eu já fico procurando o estado do Rio de Janeiro. É chamado Fluminense e que nasce na cidade do Rio de Janeiro, Carioca. Foi isso que me veio à cabeça quando eu falei Volta Redonda, Carioca. Mas, na verdade, é um time fluminense. Mas dentro do ambiente do futebol, se a gente ficar gravando muito Fluminense, esse pessoal vai confundir o Fluminense, atual campeão carioca dos principais clubes do país. Tanto é que na denominação do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, embora envolva times do interior, a denominação é campeão carioca, campeonato carioca, acabou dentro do charme do futebol. Isso sendo aceito, né? Vá chamar um carioca da gema de Fluminense. Porra, bicho. É, no regionalismo, né? Fica realmente complicado. Mas o futebol tem se permitido ao longo dessa história. E esse banco do Rogério Corrêa, hein, seu Wilton Matos? Muito bem, vamos lá. Felipe Avelino é o goleiro, camisa 22. Léo Gabo, Léo Gabo, camisa 13. Marco Gabriel vai com a número 15. O Matheus, é o Matheus Alessandro. Matheus Alessandro, número 19. Com a 14. Vinícius, Vinícius, camisa 14. Júlio César, com a 25. Júlio César, número 18. Macário, Macário 18. Henrique Silva vai com a camisa 21. Com a 27. Iuri, Iuri 27. 23. Marcos Pedro. Marcos Pedro, 23. Robinho, camisa 17. Aí é atacante, né? Cê sabe. Robinho, camisa 17. E Marcelo, camisa número 20. São os suplentes do técnico Rogério Corrêa. Aí o banco no voltaço, né? E como a gente lembrava, algumas das principais peças acabaram saindo após o campeonato estadual. Volta Redonda um pouco mais enfraquecido. Comparação àquele time que fez bonito no campeonato carioca. Chegou apesar da goleada ter vencido o Fluminense no jogo da ida das semifinais. Acabou perdendo de goleada a volta, mas o Volta Redonda faz boa temporada semifinalista do campeonato estadual. E conseguindo avançar para a terceira fase da Copa do Brasil. Mas só mais o Bahia, hein? Tô confiante no grande resultado do Bahia já fora de casa nesta tarde de terça-feira. Futebol, show, sociedade. Sua paixão, além do óbvio. Loja Online Pitu, kit, caipirinha, pitugold, boneca, amizeta e muito mais. Acesse loja.pitu.com.br e receba a resenha na sua casa. Tá na hora de lucrar, palpitando em diversos esportes. Cadastre-se na betnacional.com. Diz help materiais de construção, a maior distribuidora a manco de Salvador. Produtos são bras, o sabor é demais, é outra coisa. Ronda, chegou quem entende tudo de Ronda. Ares Motos, agora, essa é Ronda. Afro-Bi Salvador, potencializando o afroempreendedorismo. Prefeitura de Salvador. E quem apita no Raulino de Oliveira, valença. A arbitragem de hoje, Luiz Flávio de Oliveira. O assistente número um é o Anderson Coelho. O assistente número dois é Vandro Lima. E quem vai ficar no VAR é Rodolfo Toschi. Essa é a arbitragem pra hoje. Lembrando que já tem o VAR pro duelo envolvendo. Volta Redonda e Bahia, Fabrício. Tá aí, Luiz Flávio de Oliveira. Bom, ficha técnica, tá posta na mesa. E quem comenta na Rádio Sociedade é ele, que é um craque do microfone. É professor no que diz. É o que sabe no jogo. Boa tarde, Cássio. De um lado, um Bahia campeão baiano. Do outro lado, Volta Redonda fez boa campanha no Campeonato Carioca. Mas um Bahia que se reforçou de lá pra cá. E o Volta Redonda que acabou perdendo peças de lá pra cá. Como é que você analisa esse jogo num horário inusitado, hein, Cássio? Boa tarde. Boa tarde, Fabrício Cunha. Boa tarde pra toda a audiência da Rádio Sociedade da Bahia. Olha, é um horário inusitado. Ainda mais se tratando de dia de semana, né? Enfim, pra frequência no estádio é bem complicado. Mas tá aí, né? O Bahia vai jogar no Raulinho Oliveira. Contra um Volta Redonda que realmente, Fabrício, ele perdeu peças muito importantes. O Lele, o Naninho, o Pedrinho, o Zagueiro. Então, assim, que foi pro Fortaleza, o Axios. Então, assim, são jogadores que estruturavam o time que foi competitivo até a última partida, 18 de março. É porque a gente ficou com aquela imagem do 7x0 do Fluminense. Mas a ida, por exemplo, eles venceram. Eles também venceram o Vasco durante o Campeonato Carioca. Então, foi um time que competiu. E que chegou aí, eliminando o Falcon, mas também depois eliminou o Atlético Goianiense. Atual campeão goiano. Em Goiânia. Buscou empate e segurou. E nos pênaltis conseguiu avançar. Então, é um time que competia. Agora, é um time que mudou muito. E o Bahia, ele consegue. Ele não tem o Cauli, que é um desfalque importante. É um dos principais jogadores dessa retomada do Bahia, né? Do Renato Paiva. Mas é um Bahia que tem a opção do Ademir. Que tem um time com jogadores que estavam no elenco. E que também cresceram com a nova formação tática. Eu acho que você tem um meio campo ali. Que poderia até ter o Ademir como titular no lugar do Daniel. Mas faz todo sentido também de manter o Daniel. Ter o Iago junto com o Acevedo. Tem os dois jogadores de ala, né? O Jacaré consolidado. Indiscutível já. O Chaves também na esquerda. É cada vez mais consolidado. Então, é um time que está jogando junto. É um time que está motivado pelo título baiano. E que para mim é favorito, sim. O jogo é fora de casa. O jogo é no Rio de Janeiro. Mas o Bahia tem um time melhor. O Bahia tem um momento melhor. O Bahia se reforçou. O Volta Redonda se enfraqueceu. Então, por mais que jogue em casa. Que jogue no gramado que conhece. Com o apoio da torcida que conseguiu ir nesse horário. Que é bem complicado para quem trabalha. Por ser dia de semana. Até nisso, acho que o Bahia conseguiu uma vantagem. Porque o Raulinho de Oliveira não vai ter a capacidade que poderia... A quantidade de gente que poderia ter. E o jogo fosse de noite. Ou acontecesse, hipoteticamente, um fim de semana. Então, o Bahia tem para mim um cenário muito favorável. Para conseguir a vaga. E lhe digo. Eu tenho expectativa de que o Bahia possa sair do jogo hoje no Rio de Janeiro. Com a sensação de que a vaga está encaminhada. Para até ser mais claro. A minha expectativa é que o Bahia vença o jogo. É que o Bahia vença o Volta Redonda já na partida de ida. Para que possa administrar uma vantagem na volta na Fonte Nova. Para mim, o Bahia é muito favorito. É um contexto que acabou favorecendo o Bahia para esse momento de Copa do Brasil. E o Bahia tem que ser esperto. Tem que aproveitar isso. Porque mesmo com os desfalques. Tem um time mais competitivo. Tem um time mais pronto. E vai pegar esse adversário aí. Que foi muito incômodo para os grandes cariocas. Inclusive para o campeão carioca fluminense. Mas que mudou bastante de lá para cá. Muito bem. Está aí a opinião de Cássio Cartoso. Que sabe do jogo. Já já a bola rola no estádio. O Raulino de Oliveira. E esse cenário também favorável. O Raulino nesse momento. O sol danado. Pouquíssimos torcedores para acompanhar o jogo. Um dia de semana. Muita gente que trabalha nesse horário. Aliás, a maioria das pessoas acaba tendo que trabalhar. E tendo obrigações nesse horário de um dia de semana. A gente viu até ali imagens de estudantes chegando. Talvez algumas escolas tenham feito essa programação. A gente viu algumas imagens ali de estudantes chegando ao Raulino de Oliveira. Para acompanhar a partida. Mas um cenário que poderia ser muito mais hostil. Se o jogo fosse no horário mais propício. O mais habitual do que estamos acostumados no futebol brasileiro. Já já a bola rola. Rolas 4 e meia. É o Bahia enfrentando a equipe do Volta Redonda. Já já as mensagens no WhatsApp e também no YouTube. Futebol Show Sociedade e Sua Paixão. Além do óbvio. Loja online Pitu. Acesse loja.pitu.com.br e peça sua resenha. Vem com tudo profetizar na Bete dos Brasileiros. Cadastre-se agora mesmo na betenacional.com e lucre com suas profecias. Diz help materiais de construção. A maior distribuidora a Manco de Salvador. Produtos são Brás. O sabor é demais. É outra coisa. Chegou quem entende tudo de Ronda. Ares Motos. Agora, essa é Ronda. Afro-Bi Salvador. Potencializando o afroempreendedorismo. Prefeitura de Salvador. Muito bem. É Copa do Brasil pra você. É o Bahia fora de casa contra o Volta Redonda. Jogo da ida da terceira fase da competição. Meio de semana de muitos jogos. Muitos destaques do plantão esportivo. Tá na área ele. O trovão. Boa tarde, Brenner. Fala comigo, torcedor. Que está no ar o melhor plantão esportivo na maior e melhor rádio do mundo. Muito boa tarde, Fabrício Cunha, Cássio Cardoso, Marcos Valença, Wilton Matos, Vitor Tapioca e a você ouvinte que nos acompanha na maior das melhores dia de jogo. Isso mesmo, torcedor. No horário atípico aqui na sociedade, Volta Redonda e Bahia se enfrentam pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Quem avançar, leva pouco mais de três bilhões de reais de premiação e vai solicitar o Pix, a CBF. A bola vai rolar às quatro e meia da tarde, mas antes, você pode fazer do nosso WhatsApp e seu contatinho. WhatsApp Sociedade, sete um nove, nove meia cinco meia, dez vinte e cinco. Nove, nove meia cinco meia, dez vinte e cinco. Comande sua mensagem de texto ou de áudio de até 15 segundos e participe da nossa jornada esportiva através também do nosso canal do YouTube, youtube.com barra rádio Sociedade da Bahia, que está sobre o comando do grande Vitor Tapioca, que já lançou um enquete, já já ele vai falar com a gente. Deixe seu like, compartilhe o nosso link e se inscreve no nosso canal e o torcedor quer falar, Fabrício Cunha, porque a voz do torcedor é a voz do povo. Nove, nove meia, cinco meia, dez vinte e cinco. Fala, torcedor. Um nove. Já já o torcedor vai falar com a gente aqui através do nosso WhatsApp, agora acho que vai, viu, seu Paulo Calil, agora vai. Boa tarde, bancada da sociedade, já tô pro cara, nem chulo, tô na escuta, bora, Bahia. Bora. Boa tarde, aqui é Gaspar, assado de Natal, torcedor do América, mas tá torcendo a gente pelo Bahia, tô sempre no Nordeste, hein. Isso aí, papai. Isso não, nem Sudeste. Então, tamo junto. Boa tarde, grande amigo do Camarçari, espero que o Bahia não complique, o Bahia não tá de um time de confiança, confiança não. O Ronaldo tá com empate de lá. Se quiser ganhar, o Ronaldo tá com empate. É, rapaz, além de Bahia e Volta Redonda, às quatro e meia da tarde, às sete da noite, pela Copa do Brasil, a bola vai rolar para Botafogo, de São Paulo e Santos. Às oito da noite, Internacional e CSI, às nove e meia, teremos duas partidas. Fortaleza e Águia de Marabá, São Paulo e Ituano. Pela Liga dos Campeões, vinte e seis minutos de bola rolando para Benfica zero, Internacional e de Milão zero, Manchester City zero, Bahia de Munique também zero, Fabrício. Valeu, esse é Brenner Menezes, o trovão, trazendo tudo de importante que acontece no futebol, pela Bahia, pelo Brasil e pelo mundo. É, tarde de Champions League, tarde de Copa do Brasil. Brenner, trazendo também a galera do WhatsApp, nove e meia, cinco e meia, dez e vinte e cinco, participe você também. E tem também o YouTube, né? Tem o canal oficial no YouTube e a gente vai com ele, Vitor Tapioca. Boa tarde, já tem muita gente coladinha com a gente, hein, Vitor? Muito boa tarde, Fabrício Cunha, boa tarde, cara, que é isso? Tô aqui, tô falando aqui pra você, pros nossos ouvintes, boa tarde a toda a nossa equipe. Tante gente acompanhando nossa transmissão pelo canal do YouTube, Rádio Sociedade da Bahia. O Ismael Cardoso participando, o Fabian Silva, o Fernando Soledade dizendo que hoje você vai narrar pelo menos dois golaços. O Alain Pimenta também participando, Oswaldo Silva, Arthur Pereira, enquete de momento. Quem vence o jogo de hoje? Volta Redonda ou Bahia? 82% dos nossos espectadores acreditam que o tricolor vai vencer a partida de hoje, Fabrício. Valeu, grande Vitor Tapioca, um dos mais novos talentos da Rádio Sociedade da Bahia. Sociedade que no mês de março fez 99 anos, hein, e sempre se renovando, sempre se modernizando. Continua sendo uma garotinha. E aí ano que vem, amigo, vem centenário por aí, viu? Muitas novidades pra você ouvinte, Sociedade. São quatro horas, 27 minutos, futebol, show, sociedade e sua paixão. Além do óbvio. Loja online, Pitu, kit, caipirinha, Pitu Gold, boné, camiseta e muito mais. Acesse loja.pitu.com.br e receba a resenha na sua casa. Vem com tudo profetizar na Bete dos Brasileiros. Cadastre-se agora mesmo na betenacional.com e lucre com suas profecias. Diz help materiais de construção, a maior distribuidora a manco de Salvador. São Brás, produtos de qualidade. Ares Motos, agora essa é Ronda. Afrobi Salvador, potencializando o afroempreendedorismo. Prefeitura de Salvador. É a Rádio Sociedade na Bahia coladinha com você, ouvinte sociedade. Olha só, em dia quinze de abril, Salvador vai parar, triblando a fome. Essa campanha visa arrecadar alimentos não perecíveis para instituições carentes da nossa capital. No dia quinze de abril, no Pituassu, vai acontecer uma partida de futebol sensacional. Amigos de Zé Eduardo contra os amigos do Bispo Sérgio Correia. Sabe quem estará presente? O tetracampeão Romário. Para você fazer parte dessa grande torcida, é muito fácil. Basta doar um quilo de alimento não perecível ou uma cesta básica em qualquer templo da Igreja Universal. Tem sempre um aperto de você, então faça essa doação, faça essa boa ação. Porque essa campanha, triblando a fome, na edição número um, arrecadou toneladas de alimentos. Centenas e centenas de famílias foram beneficiadas. E agora, é claro que a gente espera repetir a dose. Conta com você, ouvinte da sociedade, com você, que é solidário ao próximo. Olha as participações já confirmadas, hein? Os tetracampeões Ricardo Rocha, Romário, né? Que é a grande atração. Além dos baianos, Bonde de Bola, Preto Casagrande, Jorge Wagner, Marcelo Ramos, Paulo Isidoro, Sandro, né? Nem todos baianos de fato, mas jogadores que fizeram história aqui na Bahia. Pois é, então dia quinze de abril, no Pituassu, driblando a fome, todos os caminhos levam o soteropolitano, solidário, baiano, que pensa no próximo, a fazer a sua doação, a participar dessa grande festa, dessa grande ação que acontecerá no metropolitano de Pituassu. Olha, estamos em contagem regressiva também, para a estreia da sexta temporada de Reis. É uma super produção da Rede Record TV. Fique ligado na tela da Record TV Itapuã e acompanhe a história do Rei Davi, como você nunca viu, viu? Não perca, dia dezessete de abril, né? Na próxima segunda-feira, às nove da noite, estreia da sexta temporada de Reis, na Record TV Itapuã. Imperdível. Tudo pronto para a bola rolar, hein, seu Valença? Exatamente, Fabrício. Tudo pronto, o Bahia todo de branco. A bola já está rolando. Mexe na bola o Bahia, começa o jogo em Volta Redonda. Paulino Oliveira, Volta Redonda, Bahia! Manda para mim, que eu bato no peito, bato no chão e vou com um tricolor de aço rumo à próxima fase da Copa do Brasil. É o tricolor e cara na equipe do Volta Redonda. O Bahia de branco, né, Valença? Exatamente, Fabrício. O Bahia todo de branco. Camisa branca, short branco, meio também da cor branca. O Volta Redonda, muitas vezes, com aquele uniforme com predominância amarela. Hoje a predominância é preta, não é isso, Milton? Exatamente, né? Aquele tradicional preto com detalhes e amarelo, o número também é amarelo, Fabrício. O Bahia esquerda nas cabines, o Volta Redonda direita nas cabines. A bola rolando no estádio. Raulino Oliveira em Volta Redonda. Chegamos próximo ali de um minuto de partida. Chaves cobra o lateral. Está apertado ali o Gabriel Xavier. Deu mole, olha o Volta Redonda. Saiu bem para fazer o corte. O jogador da equipe do Bahia, o Canu. O Bahia se embola um pouco pelo setor esquerdo. Briga pela bola. Mais uma vez o Canu. Foi bem o Canu na proteção. Acabou recebendo a falta. Falta em cima do atleta, no tricolor, no campo de defesa. Está vacilada pelo setor esquerdo lá. O Rezende quase vacilou para a equipe do Bahia. Fica com a do Bahia. A Cefedo. 26 na camisa. Próxima grande área, tricolor. Faz o lançamento. Tenta a bola longa. A bola acabou sendo mal executada. Era buscando o Jacaré pelo setor direito. A bola acabou saindo. Ficando apenas em lateral para a equipe do Volta Redonda. Já cobrado o lateral do Voltaço. A bola ficou para o Bruno Barra. Capitão do time. Voltou mais atrás com o Gabriel Bahia. Gabriel Bahia deixou para o Marcão. Marcão de canhota. Botou na direita. A bola ficando com o Wellington Silva. O jogador já passou por grandes clubes do futebol brasileiro. Experiente Wellington Silva. Inclusive o Bahia. Inclusive o tricolor. Bem lembrado, Valença. A bola ficando no setor esquerdo. Com o Ricardo Sena. Ele toca pelo meio. Camisa 8 do Dudu. Canhotinho. Vão de bola. Vai para cima. Os jogadores do Bahia fazem ali o corredor para cercar ele. Conseguiu tomada de bola. Cefedo para mim. Limpinho, né? Mas a arbitragem. Entendeu? Que houve falta do Iago Felipe. A falta está anotada. Acertou no meio campo. Com dois minutos do primeiro tempo. O Bahia vai empatando com o Volta Redonda. Pelo placar de 0 a 0. E você ouve tudo aqui com a equipe Show Sociedade. Futebol Show Sociedade. Sua paixão. Além do óbvio. Loja Online Pitu. Kit, caipirinha, pitugold, boné, camiseta e muito mais. Acesse loja.pitu.com.br e receba a resenha na sua casa. Está na hora de lucrar. Palpitando em diversos esportes. Cadastre-se na betenacional.com. Dishelp Materiais de Construção. A maior distribuidora a manco de Salvador. Produtos São Brás. O sabor é demais. É outra coisa. Chegou quem entende tudo de Ronda. Ares Motos. Agora, essa é Ronda. Afro-Bi Salvador. Potencializando o afroempreendedorismo. Prefeitura de Salvador. Tô aqui a Bahia. Quase três minutos do primeiro tempo. Zero. Volta Redonda. Zero Bahia. E pegaram o Chaves ali pelo setor esquerdo. O Bahia reclama de falta na arbitragem. Não deu a falta, né? Deu só arremesso manual. O Chaves ficou reclamando. Mas ficou apenas na reclamação. Como é a equipe do Bahia. A Cefedo. Tocou mais atrás. Bola apertada ali pro Canu. Do outro lado tem Gabriel Xavier. Bola apertada com o Marco Felipe. Rapaz. Eu acho que se arrisca muito ali. Esse passe do Marco Felipe. Voltando pro Canu. Teve um sério risco ali. Tenta a equipe do Volta Redonda. Setor em meio campo. Bola ficando com o Caio Vitor. É o Vitor que é da base do Volta Redonda. Tentou o lance e acabou perdendo. Insiste a equipe do Bahia. Acabou perdendo a bola. Setor em meio campo. A Cefedo. Ficou pedindo a falta. Arbitragem não foi da dele. Luiz Flávio de Oliveira. O hábito da partida. Bola ficando mais atrás ali com o Caio. Acabou errando o passe. Quase o Biel ficou com a bola. Melhor pra equipe do Volta Redonda. Com o jogador que é o Gabriel Bahia. Marcão. Trabalhou na direita com o Maritão Silva. Devolução no setor em meio campo. Agora com Bruno Barra. Capitão no time. No Volta Redonda. Toca no setor esquerdo. Quem vai receber por ali o jogador que é o Gabriel Bahia. Ele tenta o lançamento longo. Buscando no campo de ataque pelo setor esquerdo. A bola com o Ricardo Senna. Brigou pela bola. Jacaré com ela. Jacaré acabou se abafando um pouco. Acabou atropelando o Ricardo Senna. Eu ia até elogiar. Achando que o hábito não ia marcar a falta. Dizendo que o Jacaré está muito bem. Até na marcação. Jogando na lateral direita. Acho que o hábito foi rigoroso. Teve ali um pequeno contato. O jogador se jogou. Ele acabou marcando a primeira falta no jogo. Não é isso, Wilton? Exatamente. Jacaré deu uma apoiada com o braço. Não era o suficiente para derrubar um cara daquele tamanho. Mas aí o hábito não tem como precisar. É uma falta perigosa. A setor esquerdo de ataque. Camisa 7. Berguinho na jogada. Olha o Berguinho. Cruzamento. Chegou para cortar o acefedo. Voltou. Voltou. Acabou na batida do Ricardo Senna. Ela acabou indo para fora. Você ia falar alguma coisa em relação à falta ali? É porque é o tipo de lance que expõe bem a falta de critério da arbitragem. A arbitragem tem um critério de falta. Na verdade, pautado pela localização. Do lance. Se fosse na área, ele não marcaria um pênalti naquele lance. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas como não foi, ele vai e marca. Porque o jogador sente um encostado, o outro. Desaba e o hábito fica confortável para marcar a falta. Pressão que eu tive. O jacaré estava só ali tentando tatear para saber onde estava. O jogador acabou dando a falta. Mas já escanteio para o Volta Redonda. Pelo lado direito, cruzamento. Quem é que sobe? A bola voltou. Cabeçada. Gol. Volta Redonda. Gol. Do Volta Redonda. Volta Redonda. Está anulando. Ufa. Ainda bem. Bobeira total de marcação do Bahia. O Dudu cabeceou livre. Mas aí não tem o que questionar, né? Dentro da área, o desvio estava na banheira. O atleta no Volta Redonda. Um susto para o Bahia. Uma bobeiraça na zaga. Tricolou, hein, Milton? É, principalmente em deixar o camisa número oito. O Dudu fazer esse cabeceio sozinho. Mas Esquilo estava realmente no total impedimento. E ele atrapalha o goleiro, né? Ainda toca na bola. Foi certíssimo a arbitragem. Bahia no ataque. Fica com ela a equipe. Fica com ela a equipe do Bahia. A bola ficando com o Biel. Tentou fazer o giro. Recebeu o jogador da equipe do Volta Redonda. Falta em cima do atleta do Bahia, hein, Valença? Falta em cima do Biel ali que fez o giro. E acabou sendo calçado por trás pelo atleta do Volta Redonda. No lance anterior, o time do Bahia inteiro reclamou que não teria sido escanteio. Que a bola teria saído do tiro de meta. E o Luiz Flávio acabou dando escanteio que originou esse gol aí que foi anulado pela arbitragem. Segue no estádio Raulinho de Oliveira. 0x0, Volta Redonda e Bahia. E lembrando pra nossa galera que no dia 15 o Tribula na Fome é entrada gratuita, hein? Se não ficou claro, que fique claro pra você ouvinte de sociedade. A partir das três da tarde, portões abertos no Metropolitano de Pituaçu. E quem puder, leve seu quilo de alimento, faça sua ajuda, sua contribuição. Seja solidário àqueles que mais precisam. Olha o Bahia tentando o lance pelo setor esquerdo. Brigou pela bola por ali, joga no que é o Biel. Bateu pra frente a zaga no Volta Redonda. Tentou sair ali de chaleiro o atleta no Volta Redonda. O camisa 5, o Barra acabou errando a bola. Bola recuperação do Bahia, que depois perdeu de novo. O pé de grandanado. Sai na velocidade, volta Redonda. Caiu o Vitor, meteu na canhota. A bola ficando com o Luizinho. Bergou passando do outro lado. Recebeu. Olha onde apareceu o Barra dentro da área do Bahia. Saiu o Marcos Felipe pra ficar com ela. Se o Bruno Barra domina com mais precisão, era um abraço. Ele tava muito livre, Wilton. É, mas ainda bem que ele tem aquele estilo mais de volante e brocutor, né? Daquele que não consegue fazer o domínio na bola com precisão, mas pisou na área, cara, e quase, quase consegue. Se safou mais uma vez o Bahia, 0x0 no placar. E com três zagueiros é a situação complicada. O Magrini chama atenção aqui que três zagueiros, se deixar um buraco naquele pro volante penetrar, dois sustos já, viu, Cássio? É, o Bahia até agora no jogo não conseguiu jogar no campo de ataque. O jogo tá acontecendo no seu campo de defesa. E tá se demonstrando um time vulnerável, né? Porque na bola parada, o escanteio, o Dudu fez muito bem marcado o impedimento, mas impedido, colocou pra dentro do gol e o jogador cabeceou livre. Livre? E agora o Barra, por pouco, não sai em condição de fazer uma zero. O Bahia não tá encaixado, não entrou no jogo ainda. O Volta Redonda parece que já percebeu isso, tá tentando forçar pra tirar proveito. E fica o Bahia no campo de defesa. Bola ficando com o goleirão Marcos Felipe. Trabalha bem com os pés, o arqueiro tricolor. Tocou na direita. A bola ficando com o jogador que é o Gabriel Xavier. Tentou sair pelo setor de meio campo com o Acevedo. Acevedo pra Jacaré. Jacaré tem ao seu lado ali, jogada com o jogador que é o Biel. Que bom passe do Jacaré pra Biel. Biel adiantou, meteu na canhota pro Chaves. Recebeu o Chaves pelo setor canhoto. Curtiu uma de ala. Lava a ele. É o ala tricolor pelo setor esquerdo. O equatoriano Chaves tenta a equipe do Bahia. Bola ficando ali com o Iago Felipe. Um dos novos contratados do tricolor. Gabriel Xavier passa o pé em cima da bola. Toca mais atrás com o Canu. Canu recebe. Quatro na camisa. A bola acertou a esquerda com o Rezende. Rezende improvisado na zaga tricolor. É o terceiro zagueiro tricolor por ali. Olha a jogada do Biel. Tem sido o grande entre os novos contratados. Acabei jogando com o Fete de mais. Ele ficou na marcação do atleta na equipe. No volta redonda. Tenta sair o Bahia. Brigou pela bola ser feita. Muita raça no setor de meio campo. Muita raça também no Bruno Barra. Ficou com ela. Bola ficando com o Bruno Barra. Fez a tabela. Acabou tocando errado. Melhor pro Bahia. Recuperação de Canu. Quatro na camisa. Futebol show. Com sociedade e sua paixão, além do óbvio. Loja online, Pitu. Kit, caipirinha, Pitu Gold, boné, camiseta e muito mais. Acesse loja.pitu.com.br e receba a resenha na sua casa. Tá na hora de lucrar, palpitando em diversos esportes. Cadastre-se na betenacional.com. Diz help materiais de construção. A maior distribuidora a manco de Salvador. Produtos são bras. O sabor é demais. É outra coisa. Ares Motos. Agora, essa é ronda. Afro-Bi Salvador. Potencializando o afroempreendedorismo. Prefeitura de Salvador. É a Rádio Sociedade da Bahia. Tentou o Biel. A bola acabou desviada e indo pra fora. Agora sim, o Bahia buscou o chute, Valença. Buscou o chute e sim. Uma jogada com o Daniel, que deu passe para o Biel dentro da área. Bateu forte. A bola desviou no zagueiro, no Marcão. E saiu, escantei, escantei o setor direito. Biel na cobrança. Vamos ver a cobrança do Biel. 11 na camisa, lá vai ele. Olha o Biel na cobrança. Botou, cruzamento no segundo pau. Quem vai subir? Tira de cabeça a equipe no Volta Redona. Tenta sair o Voltaço pelo setor direito. O Tricolor de Aço busca a jogada por ali de marcação e conseguiu ficar com a bola do Bahia. 10 minutos do primeiro tempo, 10 minutos. O Tricolor vai empatando com o Volta Redona em 0x0. O Volta Redona teve um gol bem anulado agora há pouco, mas foi um susto para a zaga do Bahia que ficou de bobeira. Mas o Bahia já teve uma chance agora há pouco com o Biel. Bateu, a bola acabou resvalando na zaga e indo para esse canteio. O Bahia buscando o primeiro gol no estádio com o Alinho de Oliveira e o Volta Redona. Pelo setor esquerdo vai tentar o Bahia. Chaves com ela, trabalha com o Biel, tocou no meio. O Daniel participando, buscou o lance ali para o Everaldo. Tira a zaga da equipe no Volta Redona. Bahia tenta se manter no campo de ataque. O Chaves buscou o domínio, acabou perdendo essa bola do Chaves ali para o Berguinho. Berguinho fez a proteção, tocou mais atrás. A bola ficando com o jogador que é o Dudu. Dudu segura, esquilo, pede. Ele segurou a bola, pode ser uma boa para o Bahia. Rapaz, que personalidade do Dudu, viu? Quando ele viu que a marcação estava bem em cima, ele deu um giro, tirou dois de vez e saiu jogando. A bola ficando com o número 11 e o Luizinho tentou o Breck, já caiu na marcação. Olha o Volta Redona, rapaz, botando o Bahia na roda agora, viu? O Bahia tentando tomar a bola a qualquer custo e ficando meio que na roda, viu, Cássio? É, pelo menos, pelo menos, essa bola do Volta Redona agora está mais atrás. Está mais no campo de defesa. Porque ele estava conseguindo avançar com a pausa de bola no campo de ataque. E o Bahia parece que deu uma ligada. Parece que os sustos que o Bahia tomou, Fabrício, deu um fixo perto, né? O Bahia saiu um pouquinho de trás. Mas o Volta Redona é quem tem conforto com a bola no pé, sem dúvida. E é o que me chama a atenção, é isso. O Bahia tem, assim, por característica, querer ter a bola no pé. E me chamou a atenção agora a tentativa do Bahia de tomar o tempo inteiro. A gente já tem o quê? Dois minutos que o Volta Redona não perde essa bola. E lá vem o Volta Redona, tentou na frente. Chegou o Ben Cano para cortar. Insiste o Volta Redona. Vai continuar com a pausa de bola pelo setor direito. Agora e depois a empurrada do Chaves em cima do Wellington Silva. Achei até que ele se precipitou. A bola já sairia. E a arbitragem está dando falta. Hein, Wilton? Como você disse, né? A precipitação. Tem hora que basta cercar que a bola terminaria por sair mais. E cometeu a falta, sim, o lateral esquerdo da equipe. Tricolou o Volta, setor direito de ataque. O próprio Wellington Silva, camisa dois. Vai na jogada, não. Agora deixou para Berguinho, camisa sete. E ao lado dele, Caio Vitor, camisa número dez. Vamos ver essa cobrança de falta. Que falta desnecessária, né? Total, total. A bola já sairia, né? E agora é um lance perigoso que essa bola aérea é sempre um perigo. Caio Vitor na perna direita. Cruzamento. Vamos ver quem sobe. O toque de cabeça. A bola descaiu. Ainda bateu no ferro que sustenta a trave. Acabou indo para fora. Ficando apenas em tiro de meta na tentativa do Gabriel Bahia, né, Wilton? Exatamente, né? E você vê que mais uma vez no segundo pau o cara estava ali livre, livre, livre. Acho que foi o Dudu, camisa número oito. Mas a bola veio na zona do conflito. Mesmo assim, ainda ganhou o ataque da equipe do Volta Redonda. Mas tiro de meta cobrado, Fabrício. Lá vem o time do Bahia tentando a jogada. Biel buscou o lance. Daniel pedindo recuperação do Volta Redonda. Está tendo dificuldade o Bahia de chegar no campo de ataque. Volta Redonda vai ficando à vontade em campo. Caio Vitor meteu na direita para Bequinho. É um canhotinho bom de bola. Lá vai Bequinho. Chamou a batida. A bola acabou passando à esquerda no Marcos Felipe. Com 13,5. Volta Redonda é quem busca as ações ofensivas, Cássio. Olha, Fabrício, dá para dizer que o Volta Redonda está melhor na partida. Eu não sinto nenhum tipo de dúvida em afirmar isso nesse momento com 13 minutos. Volta Redonda é mais ligado, com mais comportamento de quem está decidindo, de quem está fazendo um jogo importante. O Bahia ainda meio atordoado, sem sincronismo em seus gestos, sem encaixe na marcação. Os jogadores estão conseguindo conduzir a bola do Volta Redonda por dentro do meio campo de marcação do Bahia. O setor de marcação do Bahia. Então, é um jogo que está dando ao Volta Redonda a esperança, sim, de abrir o placar. Porque o Bahia não está conseguindo reagir à iniciativa da equipe carioca e está sendo dominado nesse momento. Fica com a equipe do Volta Redonda. São 14 minutos do primeiro tempo. Vem comigo, torcedor. Cola comigo, nação tricolor. E vamos girando o tempo de jogo. Raulino Oliveira. No Raulino Oliveira, em Volta Redonda, 14 e meio, 14 minutos e meio do... Primeiro tempo. E no placar está lá. Volta Redonda. Zero. Bahia. Ainda zero. 4 horas, 44 minutos em Volta Redonda. 4 e 44 em Salvador. Pela Copa do Brasil, às nove e meia da noite, a bola vai rolar para São Paulo, Ituano. Mano pra mim, que eu bato no peito, bato no chão e vou com a equipe show, sociedade sempre trazendo muita emoção pra você. Olha o Volta Redonda, cruzamento no meio do caminho, o Gabriel Xavier cortou. Volta Redonda se mantém no campo de ataque, preocupante. A postura do Bahia, nesse momento do jogo, não consegue ficar com a bola do Bahia. Olha o Volta Redonda, batida de fora. A tentativa agora foi do Dudu, a bola passou à esquerda, ficando apenas em tiro de meta para o tricolor de aço. Futebol, show, sociedade e sua paixão, além do óbvio. Longe online, Pitu, kit, caipirinha, Pitu Gold, boné, camiseta e muito mais. Acesse loja.pitu.com.br e receba a resenha na sua casa. Tá na hora de lucrar, palpitando em diversos esportes. Cadastre-se na betinacional.com. Diz Help Materiais de Construção, a maior distribuidora a manco de Salvador. Produtos São Brás, o sabor é demais, é outra coisa. Chegou quem entende tudo de Honda. Ares Motos, agora, essa é Honda. Afro Bi Salvador, potencializando o afroempreendedorismo. Prefeitura de Salvador. E o Volta Redonda perde um gol na pequena área com o Esquilo, depois de outro vacilo da zaga do Bahia. Gol do Volta tá se desenhando. A zaga tricolor tá dando muito mole, seu Milton Mato. Tá se desenhando o gol do Volta Redonda nos erros, principalmente de saída de bola do Bahia. Mais uma vez o vacilo, a bola depois no bate-rebate. Então foi tocada de cabeça pra o setor esquerdo, veio o cruzamento e o Esquilo subiu. Não teve força. Tentou apenas amortecer a bola e aí ela foi por cima do travessão. Perdeu mais uma boa chance e o Volta Redonda. Tá vacilando o tricolor, seu Fabrício. É, o Bahia tem que tomar melhorada no jogo. 17 minutos do primeiro tempo. Cássio Cardoso, o cenário até aqui, preocupa, hein, Cássio? Ó, já tá dando saudade do Campeonato Baiano já pro Bahia, né? Porque o formato do jogo do Bahia contra o Volta Redonda tá lembrando o Bahia dos primeiros jogos da Copa do Nordeste contra os times mais fortes. É, de um time que é vulnerável no seu sistema defensivo e que tem seríssimas dificuldades pra agredir. Vamos ver agora. Quem sabe na tomada de bola, lá vem Bahia, Everaldo Bial, tentou a minha lua, queria a falta. A arbitragem mandou ele levantar e disse que não foi. Na sua visão aí, Valença, torcedor tricolor, deve estar na bronca em casa. A arbitragem não deu falta no Bial, seria bom, hein, Valença? Exatamente, a arbitragem não deu falta, lá vai Bahia. E olha o Bahia, Daniel, tramou bem com o Everaldo pelo setor direito. O Bial pedindo cruzamento do Everaldo, a bola acaba indo pra escanteio. Tricolor tem mais qualidade, é um time melhor, tem que ter mais confiança. Ficou com o escanteio agora, Valença. Escanteio se setou direito, depois da boa roubada de bola da equipe tricolor. Everaldo tentou o cruzamento, a bola saiu na linha de fundo. Bial na cobrança, 0 a 0, volta redonda e Bahia. 18 minutos do primeiro tempo, bora, tricolor, bora Bahia, vamos lá, tricolor de aço. Quem sabe no escanteio, pra dar aquela tranquilidade pro Bahia entrar de fato no jogo. Bial na cobrança, 11 na camisa. Everaldo, Canu, tá todo mundo dentro da área. Everaldo jogado ensaiada, mais atrás com o Jacaré. Olha o Jacaré, devolução pro Biel. Tive dúvidas ali da posição do Biel. Cruzamento, tira a zaga do Volta Redonda. Pra que essa jogadinha ensaiada? Quase. Conta aí, vai, Valença. Eu não. Atrás de vida aí. Me recuso. Não foi atrás de vida, Valencia? Sim, sim, sim. Total. Vamos ver o Daniel, que bom assim que... Fala, Valença, que eu acho que não marcaram a mão ali, né? Mas pra que essa jogada ensaiada? Eu não sei, né? E os caras distantes, Canu. Com objetividade nenhuma, né? Porque a bola foi lá no Jacaré e voltou no Biel. Aí a defesa se organizou toda, cruzamento, tinha 50 pra tirar. Como diz o amigo de Cássio, porque, Rodrigo, o Renato Paiva quer. É, exatamente. Por quê? Porque eu quero, né? Quase 19. A falta agora é muito boa pro Bahia, hein, Valença? Falta muito boa. O Jacaré vai pra cobrança, só pra poder parafrasear o amigo de Cássio. É estilo baba mesmo, né? 19. Pode ser agora na bola parada. Vamos lá, tricolou para a Bahia. Rezeide dentro da área também por lá. O jogador Everaldo também, Canu. Gabriel Xavier são bons cabeceadores. Capricha, Jacaré. Lá vai Jacaré. Cobrou direto. Que defesaça do Vinícius! E não me venham dizer que ele tentou cruzar. Super consciente a batida do Jacaré. E quase um golaço em Volta Redonda, Valença. Exatamente. A cobrança de falta surpreendendo o goleiro da equipe do Volta Redonda. O goleiro Vinícius colocou lá de pontinha de dedo para o escanteio. Escanteio, sentou direito. Biel na cobrança. Será que passa no primeiro pão? Um grande lance no Bahia. Pois é, Jacaré tá batendo bem na bola. Vamos lá, Biel. Acerta essa. Lá vai Biel. Onze na camisa, cruzamento. Impressionante. A bola não sobe do Biel. Deu sorte que ela botou pra ele. Devolução pro Jacaré. Botou pra Jacaré. Jacaré buscou o drible ali de fundo. Cruzamento. Beleza. Tira de cabeça a joga do Volta Redonda. Insiste o Bahia cabeçada no Canu pra ficar com ela. O goleiro Vinícius, a vitragem ficou pra dar uma falta. Acabou não dando. Lance normal. O Bahia tentou pelo alto. E mais uma tentativa do Jacaré pela direita, hein, Valença? Exatamente. O Jacaré que aproveitou o rebote ali do escanteio. Fez o cruzamento. E aí o zagueiro Canu ganhou na dividida. Mas a bola ficou tranquila para o goleiro Vinícius. Lá vai o Volta Redonda, 0x0. E saindo no toque, o Volta Redonda. Parece o time bem treinado pelo Rogério Correia. Botou na frente o Volta Redonda. Buscou a tabela. A bola ficando ali com o berrinho. Tentou o giro. Três em cima. Acabou perdendo. Boa pro Bahia. Rezende. Tentou o lançamento. Buscando o Everaldo. Tentou o giro do Everaldo. Melhor pro camisa 4, Gabriel Bahia. O Everaldo não conseguiu combater. Ele ali na tentativa de ganhar a bola do Gabriel Bahia. Ficou com ela, caiu o Vitor. Tabela com o Wellington Silva. Ainda caiu o Vitor. Jogador da base da equipe do Volta Redonda. E tocou ali pro Bruno Barra. Bruno Barra é outro que veio da base. Capitão do time. Fica com ela o time do Bahia. Daniel recebeu o lançamento. Buscando o Everaldo. Quem sabe a primeira do atireiro no campeonato baiano. Lá vai o Everaldo pelo setor direito. Tocou mais atrás. Buscava o Biel. Ele vai achar o... Ah, pai, pensei que tinha sido consciente. Deu sorte que o Acevedo foi lá pra tentar recuperar. Por baixo chegou o Wellington Silva. Pra ficar com a bola arbitragem, entendeu que houve a falta. O Wellington colocou as duas mãos no chão. Mas a bola do Everaldo, né? A gente fica com parte da imagem. Parecia que é uma bola extremamente consciente. Pra ninguém, Valença. É, mas pareceu até que ele errou o passo, né? Ele tentou achar justamente o lugar onde tava passando o Daniel, né? Só que a bola foi forte demais. Se o Daniel bota a perna ali, é capaz de... De a bola espirrar e sair. Só que aí, pelo menos, o Wellington Silva deu uma mãozinha aí, né? O Acevedo praticamente com a bola perdida. Perdida, recuperou e acabou levando a falta ao setor esquerdo ofensivo. Vai chover a bola na área da equipe do Volta Redonda, 0 a 0. É bola boa para o Tricolo de Aço. Sábado, uma estreia pelo Campeonato Brasileiro encarando a equipe do AQB Bragantino. Em Bragança Paulista, no estádio. Na Bia Bichetti, Chaves e Jacaré na bola. Isso mesmo, Valença? Isso mesmo. Jacaré e Chaves na cobrança. Jacaré com a perna direita, Chaves com a perna esquerda. Jacaré tá batendo bem melhor na bola, né? A bem que deram moral pra ele. Lá vai Jacaré, Jacaré por ali, vai fazer a cobrança na falta. Também tá o Chaves, o Chaves na perna esquerda. Seria como se fosse ali, indo na linha de fundo pelo setor canhoto. Jacaré já com a perna trocada. É uma bola que vem mais pra cima do goleiro. Vamos ver a cobrança, 22 e meio. Vamos lá, Bahia, vamos lá. Tricolo de Aço, bora Bahia. Jacaré na cobrança. Passa de cabeça, tirou o Bruno Barra. Insiste o Bahia, buscou o lance ali. O jogador do Tricolo de Aço, Iago Felipe. Tentou o chute, bateu na zaga, voltou. Canu com ela, vai tentar girar o Canu. Quatro na camisa, tá caindo o carro pelo setor direito. São dois em cima dele. Volta a Catona busca roubar a bola. Canu dá duro, briga por ela. Melhor pro jogador, meia dúzia da equipe. Volta a Catona, Ricardo Sena. E acabou recebendo a falta, né? A briga foi de titãs ali, meu amigo. A bola foi que sofreu mais, né? Não foi, Valercio? A bola sofreu pra tudo que foi lado. Se tava na equipe do Volta Redonda, ela sofria. Foi pra equipe do Bahia, sofreu também. E aí o Canu acabou resolvendo o problema, fazendo a falta boba, né? Pra dividir de bola. Ô Fabrício, aproveitando que o jogo tá parado, pra chegar aos 200 mil inscritos no YouTube, você acha que Magrini deveria pintar o cabelo da mesma cor do de Jacaré ou fazer o corte de Everaldo Moicano? O corte de Everaldo com a cor do Jacaré. Eu acho que ficaria sensacional. Você pediu autorização pra falar isso? Eu tô olhando pra ele aqui, ele tá assim pensando. Não, ele deu a sugestão aqui. Ele pediu até pro Tapioca depois fazer uma enquete ao término da partida, como é que ficaria melhor o corte do Magrini. Cabelo do Everaldo ou cabelo do Jacaré? Ou cabelo dos dois? Eu acho que a letra C vai ganhar. Mas o dele ele ia botar se nevasse, né? Mas o dele não precisa mais, já tá tudo branquinho já. O que é isso, rapaz? 24 minutos do primeiro tempo. Volta a Redonda e Bahia vão empatando em 0x0 no estádio Raulinho de Oliveira. Olha o Bahia roubando essa bola com o Jacaré. Que beleza, roubada de bola do Jacaré. Daniel Esperto devolveu na boa. Jacaré pela direita, tentou o cruzamento. Pegou muito mal na bola. Ela acabou saindo pela linha de fundo. Ficando apenas em tiro de meta para a equipe do Volta a Redonda. Falou em Magrini, né? Horroroso, Jacaré. Vem comigo, torcedor. Cola comigo na ação. Tricolou e vamos girando o tempo de jogo. Raulinho de Oliveira. No Raulinho de Oliveira. 24, 24 minutos do... Primeiro tempo. E no placar tá lá... Volta a Redonda. Zero. Bahia. Ainda zero. 4 horas e 54 minutos em Salvador. 4 e 54 em Volta a Redonda. Às 8 da noite pela Copa do Brasil, a bola vai rolar para a Internacional e CSA. Mano pra mim, que eu bato no peito, boto no chão. Intenso, vibrante, em cima do lance do jeito que a galera gosta. Você está na Rádio Sociedade da Bahia. Não tem comparação, a equipe show Sociedade tem muito mais emoção. Pra mim, falta na Veraldo. O juiz não deu. E aí, Volta a Redonda, se aproveita. Ricardo Sena pela esquerda, cruzamento. Bateu nele, viu? Tiro de meta. É isso mesmo, né, Wilton? Exatamente, né, mas apareceu mais uma vez livre ali no setor esquerdo, na movimentação. A bola perdida lá na frente, né, pelo Everaldo, que ele tentou chegar, mas eu não achei falta não, viu? Pra lhe dizer a verdade. Achei que Everaldo ficou contando com essa sorte do árbitro marcar a bola. E mais uma vez, volta no ataque. Volta a Redonda, tenta no ataque. Agora a Silva e a roubou. A Sefero tocou na direita. Bom lance do Daniel. Deu o tribo e recebeu a foto, mandou seguir a mitragem. A bola ficou no setor de meio campo. A Sefero tem presença do Iago Felipe próximo a ele. Preferiu jogar com o Daniel no ciclo central. O Iago Felipe tá por ali, mas tem marcação pra cima dele. Por isso o Daniel se projeta ao campo de ataque. Na direita com o Jacaré. 29 na camisa, o cabelo azulzinho do Jacaré. E por isso que a gente fez a brincadeira com o Expedito Mito Magrini. Daqui a pouquinho tem bate-bola, viu? Depois de volta na Redonda e o Bahia tem edição do bate-bola nessa terça-feira. 26. E aí, Cássio? Ô, Fabrício, não é por isso que eu acho que o Bahia tá mal no campo, tá? Não é esse o problema pro futebol pobre do Bahia e estar sendo inferior à volta redonda. Porém, eu percebo que sem o Cauli é melhor ter um jogador como o Ademir mais agudo pra você criar opção, pra você ser mais vertical. Porque o Bahia tá basicamente tendo Biel e Jacaré como ala pra poder tentar chegar. O time fica preso, né, Cássio? Fica muito preso. O Daniel com Acevedo e Iago ficam meio que muito próximos ali, competindo praticamente pra uma mesma região do campo. Não estão espalhados, não estão gerando oportunidade até de variação de tipo de jogada. Então o Bahia acaba também ficando muito restrito. Repito, não estou colocando isso como motivo pro futebol ruim do Bahia. Mas o fato do Bahia estar mal em campo chama a atenção também pela falta de produtividade ofensiva. Chaves pela esquerda, pode ser agora lá vai, tricolou Chaves. A bola acabou sendo desviada, foi pra escanteio. Eu já ia falar da questão dos três zagueiros, né, que pra mim em muitos momentos pode ser também um motivo pelo qual você tem poucos jogadores ofensivos. Mas o Chaves aparece dentro da área pra dizer, calma Fabio, eles têm os laterais, os alas que podem fazer parte desse sistema ofensivo e com muita efetividade. Tá participando até pouco do jogo, né, ele que nesse esquema tem liberdade pra pisar na área como fez agora. E vamos ver essa cobrança de escanteio. O Bahia pelo setor esquerdo tem esquinado, Valença. Escanteio, sim, setor esquerdo, Jacaré número 29. Quem sabe o Bahia faz o gol para a alegria de Gleidson. Vamos ver a cobrança, grande, Gleidson Tavares. Será? Vamos ver se o Gleidson é pé quente. Gleidson Tavares, Gleidson Tavares. Pronto, agora se for, é com ele, viu? Vamos ver a cobrança do Bahia, escanteio pro tricolor de aço, Jacaré na cobrança. 27, quase 28 no primeiro tempo. É o Bahia com o Everaldo, Gabriel Xavier, Rezende, Canuto, nos detalhes. O tricolor de aço e busca no primeiro gol e volta redonda. Quase 28, Jacaré na cobrança. Olha o Jacaré com a brança de cabeça, tirou a zaga da equipe no volta redonda. Mais uma vez o Bruno Barra, bola com o Chaves. Chaves pra Jacaré. Jacaré com liberdade, fez um drible, Chaves passou, que drible do Jacaré. Linha de fundo, cruzamento, buscou o Biel. Dentro de perna esquerda, o Biel acabou jogando pra fora. O time do Bahia ficou ali pedindo escanteio, volta redonda. Pedindo apenas um tiro de meta. E aí a mitragem foi com os jogadores no volta, deu apenas um tiro de meta. Bola era até boa pro Biel tentar o domínio, ela acabou indo pra fora, ficando em tiro de meta. Para a equipe no volta redonda. Futebol, show, sociedade e sua paixão, valendo óbvio. Loja online Pitu, acesse loja.pitu.com.br e peça sua resenha. Vem com tudo profetizar na Bete dos Brasileiros. Cadastre-se agora mesmo na betenacional.com e lucre com suas profecias. Diz Help Materiais de Construção, a maior distribuidora a Manco de Salvador. Produtos São Brás, o sabor é demais, é outra coisa. Ronda, chegou quem entende tudo de Ronda. Ares Motos, agora, essa é Ronda. Afro-Bi Salvador, potencializando o afroempreendedorismo. Prefeitura de Salvador. Produtos São Brasileiros. Vinte e nove, quase vinte e nove, quase trinta minutos do primeiro tempo. Zero volta redonda, zero Bahia. O Bahia tenta pelo setor esquerdo, Chaves com ela. Biel se movimenta, também movimentação do Iago Felipe. Iago Felipe pouco sumido na partida, bola ficando com a Cefedo. Caindo lá pelo setor esquerdo de meio campo, né? A gente não viu muito o Iago na carreira jogar naquela faixa de campo e mais à direita. Como tá jogando, por exemplo, ali o Daniel. O Iago Felipe tenta a movimentação. Já já fala Cássio Cardoso, ele tá achando também o Iago Felipe meio sumido no jogo. Tenta sair o volta redonda. A bola ficando no setor de meio campo com o Caio. Olha o Caio Vitor, jogou a bola na canhota pra Luizinho. Botou velocidade, o volta redonda tá animado no jogo. O Jacaré, olha o Jacaré na recomposição. Já tá lá, velho, pra marcar. Eu tenho montado muita fé, ele nesse setor. Olha o cruzamento, toque de cabeça. Tentativa do atleta Esquilo. Camisa 16, sempre ele detalha. Tentou de cabeça, o Rezende o pressionava. Fato é que a bola acabou indo pra fora. Ficando apenas em tiro de meta para a equipe do Bahia. O Rezende fez bem a pressão ali pra evitar o cabeceio, hein, Wilton? É, fez bem a pressão, terminou dando ali no ombro do Esquilo, né? A bola foi no ombro dele, mas, mais uma vez, um cruzamento que vem da esquerda, né? Que consegue fazer o cruzamento. E Esquilo sempre, mesmo pressionado, mas sempre conseguindo antecipar. Vai Bahia. Vai Bahia, bola na esquerda. Chaves, quase. O Chaves ganhou essa bola do Wellington Silva e depois se agoniou todo ali o Marcão. Mas deu certo que a bola voltou no Wellington Silva. De primeira tentativa do número 8, Dudu. Devolução do Wellington Silva, melhor pro Chaves, que roubou pra equipe do Bahia. Iago Felipe, tá faltando um pouco mais dele, Cássio? Tá, tá faltando. O Iago Felipe, ele é um jogador que ele vai ser muito útil pra sustentar um jogo. Ele não vai ser o cara que vai protagonizar o crescimento ofensivo de um time. Isso é... É por isso que ele, Daniel Acevedo, pra mim, você abre mão de uma proposta mais agressiva. Você compõe o meio-campo, mas você não agride. Porque o Iago Felipe, ele compõe um sistema ofensivo. Ele não é o sistema ofensivo. Ele não é o Cauli, ele não é o Ademir, ele não é o Biel. Que criam, que geram oportunidade. Então, o Iago, inclusive, aparece muitas vezes bem no ataque, justamente por ser elemento surpresa. Porque ninguém espera, o cara que tá no segundo homem, tá no terceiro homem, chega lá e bota o pezinho na área. Mas esperar que ele faça isso, pra mim, é não aproveitar o que ele tem de melhor. E prejudicar a construção do time. O Bahia continua mal no jogo. Volta Redonda não chegou com tanta frequência como nos primeiros minutos. Porém, um pouquinho mais de qualidade no Volta Redonda, como, por exemplo, tem um Bragantino, né? Que o Bahia vai enfrentar no sábado. E a possibilidade do Beto estar perdendo o jogo já era bem alta. É, meus amigos, quase trinta e dois. Futebol Show, sociedade e sua paixão, além do óbvio. Loja Online, Pitu, kit, caipirinha, pitugold, boneca, camiseta e muito mais. Acesse loja.pitu.com.br e receba a resenha na sua casa. Vem com tudo profetizar na Bet dos Brasileiros. Cadastre-se agora mesmo na betnacional.com e lucre com suas profecias. Dishelp Materiais de Construção, a maior distribuidora a manco de Salvador. São Brás, produtos de qualidade. Ares Motos, agora essa é Ronda. Afro-Bi Salvador, potencializando o afroempreendedorismo. Prefeitura de Salvador. Manda pra mim que eu mato no peito e boto no chão. Lá vem o time do Bahia, bola ficou pra Biel, tentou. Olha o lance do Biel, maravilhoso, pera esquerda bateu. Defesaça do Vinícius! Ele tem o drible e deu tudo certo, Valença. Exatamente, Fabrício. Pelo setor esquerdo, o Biel passou pelos dois jogadores defensivos da equipe do Volta Redonda e bateu quase sem ângulo. O goleiro Vinícius fez uma defesaça. Evitou que seria o primeiro gol do Bahia. Bahia segue no ataque. Daqui a escanteio, agora para o Tricolor. 0 a 0. 33 minutos do primeiro tempo. Tem escanteio. A equipe do Bahia é com o Biel, que jogadaça do Biel, hein? Nele a gente pode pensar algo um pouco melhor, algo um pouco diferente, hein, Cássio? Jogadaça do 11 do Bahia. Por isso que ele foi citado, junto do Valdemir, junto do Caulia. Jogador que gera oportunidade, que cria chance. Tinha dois em cima dele. Lá vai Biel, cruzamento, segundo pau. Subiu tranquilo para ficar com ela o Vinícius. Cássio. E aí, Fabrício, até completando esse raciocínio que você provocou muito bem. O Bahia precisa de mais jogador que tenha essa capacidade de gerar espaço, de criar espaço, de gerar oportunidade, de ser agressivo. O Everaldo é um jogador de finalização, de tal de presença de área. Ele não é o construtor. E o meio campo do Bahia, você tem um construtor que, na verdade, é um circulador de bola muito boa que é o Daniel. E depois são jogadores que têm bons passes, mas não é assim. O Acevedo é um construtor, o Iago é um construtor. Não é o caso. E se você tem um Ademir, eu pensaria com carinho na possibilidade do Ademir jogar logo, por conta disso. Pela facilidade que o Ademir tem de gerar oportunidade. O Bahia passou a sofrer menos na defesa, mas no ataque está sofrendo o Biel agora, num lance individual que brilhou. É, acabou sendo um lance individual. Ele tirou o coelho da cartola, no dois em cima, deu dois bons dribles. E aí saiu para tentar fazer o gol, a grande defesa do Vinicius. Talvez o melhor lance do Bahia, junto com a falta do Jacaré. 34 e meio, vem comigo o torcedor. Cola comigo na ação, tricolou e vamos girando o tempo de jogo. Raulinho no Oliveira. No Raulinho no Oliveira, em volta redonda, interior do Rio. Nesse momento, trinta e cinco, trinta e cinco minutos, cravados do... Primeiro tempo. E no placar está lá... Volta redonda. Zero. Bahia. Ainda zero. Cinco horas, cinco minutos, em Salvador, Capitão da Bahia. Cinco horas, cinco minutos, em volta redonda, no estado do Rio de Janeiro. Bola rolando pela Liga dos Campeões. Segundo tempo para Manchester City, um, Bairro de Munique, zero. Benfica, zero. Inter de Milão, zero. Tenta sair aqui pelo volta redonda. Manda pra mim, que eu bato no peito, bato no chão, com a intensidade e emoção que o torcedor merece. Você está na Rádio Sociedade da Bahia. E no WhatsApp, hein, Breno? É torcedor está muito na bronca? Deve estar, hein? O Bahia não faz um bom jogo, hein, trovão? É isso, Fabrício. A galera participando através do 996-561025. Mas a galera está confiante. O Celso Mazuti está em Hortolândia, São Paulo, curtindo a nossa transmissão. Já o Paulo Brito, de Bom Jesus da Lapa, fala que hoje é 2 a 1. Bahia, Fabrício. Trinta e seis minutos. Torcedor tricolor na bronca, por enquanto, com a atuação do Bahia, mas ainda confiante no bom resultado. Foi Vitor Tapioca. Daqui a pouquinho são trinta e seis minutos do primeiro tempo. Futebol Show, sociedade e sua paixão, além do óbvio. Loja Online Pitu, kit caipirinha, pitugold, boné, camiseta e muito mais. Acesse loja.pitu.com.br e receba a resenha na sua casa. Tá na hora de lucrar, palpitando em diversos esportes. Cadastre-se na betnacional.com. Diz help materiais de construção, a maior distribuidora a manco de Salvador. Produtos são bras, o sabor é demais, é outra coisa. Chegou quem entende tudo de Ronda. Ares Motos. Agora, essa é Ronda. Afro-Bi Salvador. Potencializando o afroempreendedorismo. Prefeitura de Salvador. Trinta e seis, o Bahia tenta pelo setor direito com o Jacaré. Vinte e nove na camisa, lá vai ele. Segurou um pouquinho, tocou mais atrás. Daniel tem que também participar um pouco mais ofensivamente do jogo. A bola ficando no setor de meio campo com a Cefedo. Se apresentou a Cefedo pra Biel. Olha a bola do Biel. Bateu, explode na zaga do Valtagadona. Insiste o Bahia. Melhora no jogo, o tricolor de aça. A bola ficando pra Chaves. Buscou ali de fundo. Lá vai o Catoriano. Foi muito bem o Ayrton Silva. Muita experiência pra roubar e sair jogando. Caspegou o microfone. Quer falar, o sabe do jogo. Fabrício, ok. O Ayrton Silva tem experiência, tem técnica. Mas fisicamente, desde o Bahia, a gente sabe que ele tem um jogador que tem dificuldade. E o Chaves, com toda a juventude, com todo o vigor que mostrou nos seus DVDs e vídeos. Olha o Valtagadona. E olha o vacilo da zaga do Bahia. Falhou, canu, botou, caiu, salva, Gabriel Xavier, essa bola de endereço. Até pelo pulo que deu o Marcos Felipe, a visão do goleiro é privilegiada nesse momento. A gente percebe que essa bola ia na gaveta, salvou demais o Gabriel Xavier. Uma falha na zaga que até furou, hein, Wilton? É, exatamente. Vai o Bahia. E o Bahia tentando, Everaldo, a bola ficando com ele. Voltou tudo, Everaldo ficou sem opção, tentou achar o Biel. Que passe pro Biel, bateu o cruzado, que golaço! Que golaço! Que golaço! Gol! Bahia! Bahia! Do tricolor de aço, é do Bahia! Bahia! Biel! Biel! É diferente, tem muita qualidade, é o maior destaque das novas contratações. Biel! Sobe usar o corpo, sobe bater forte, usa toda a sua técnica. Biel, camisa 11, é o Bahia que não jogava bem, mas é o Bahia que tem mais qualidade. É o Bahia que tem Biel! Para a rede, é de aço, é de aço, é do tricolor de aço, é de Biel! Um a zero, Bahia, Marcos Valença! E a jogada começa com o Gabriel Xavier, salvando o gol, né? Gabriel Xavier tira a bola, toca a bola para Jacaré, Jacaré manda para Daniel. Daniel faz um belo passe para o jogador Everaldo. Everaldo já na parte ofensiva, espera. Biel, Biel passa por trás do jogador da equipe no volta redonda e recebe o passe. Fica cara a cara com o goleiro, bate bem de primeira. Seis chances para o goleiro Vinícius, abrindo um marcador no estádio Raulino de Oliveira. Agora o Bahia tem um zero para a equipe do volta redonda no placar da rádio Sociedade da Bahia. Aos 38 minutos do primeiro tempo, Biel faz um bonito gol no Raulino de Oliveira. O Bahia está na frente, Biel, camisa 11. E tabela com o Everaldo, está na frente o Bahia, um a zero, Cássio! Um bom passe do Daniel para o Everaldo. E eu acabei de falar, o Everaldo não é um construtor. Aí o Everaldo me pega a bola, corta para dentro, conduz, tabela com o Biel. E o Biel faz um belíssimo gol. O futebol tem dessas, é um pirracento por natureza. Mas no momento que o Bahia melhorou no jogo e vinha pelo menos tirando um pouquinho do volta redonda do seu campo, brilhou a construção ofensiva. E o Biel, que já estava bem, que é o senhor Bahia na Copa do Brasil, né? Brilhou lá em Camboriú, fez o primeiro gol contra o Jacu e Pense do time na competição. Abre também o placar na terceira fase contra o volta redonda. E é o melhor jogador do Bahia em campo, mas o Everaldo foi muito bem nessa construção. Dentro do próprio lance tem essa linha tênue, Cássio, esse detalhe, né? Porque o Gabriel Xavier salvou a bola que possivelmente seria gol. E dali se constrói o contra-ataque para que o Bahia fizesse um a zero no Raulinho de Oliveira. É, e não era nem para dizer que foi um contra-ataque rápido, não foi. Mas foi assim, o Gabriel Xavier salvou, conseguiu jogar essa bola para o Everaldo. O Everaldo já vem conseguindo fazer o pivô, vindo buscar a bola antes dos zagueiros do volta redonda. Preparou para o Daniel, o Daniel deu nele e aí ele acionou depois o Biel na tabelinha e deixou o Biel na cara do gol. Sim, foi assim, uma falha do Bahia na zaga, quase deu gol para o volta redonda, mas o Bahia na resposta foi muito bem. E é um placar excelente, porque o primeiro tempo do Bahia, por mais que a gente reconheça a melhoria do Bahia durante o primeiro tempo, não é o primeiro tempo bom. Seria exagerado dizer que é o primeiro tempo bom. É o primeiro tempo muito irregular, mas o Bahia pelo menos quando cresceu, diferente do volta redonda, conseguiu chegar o gol. É o cara do Bahia, tem sido o cara do Bahia, Biel, camisa 11, o Bahia faz 1 a 0 e volta redonda, tem agenda sociedade para o gol de Biel, mais um dele na temporada. E aí, Brenner? Esse foi o terceiro gol de Biel na Copa do Brasil. Bahia! E o sexto gol tricolor na competição. O Biel, rapaz, ele fez gols no campeonato de manhã, no Copa do Brasil, já tem uns sete gols aí na temporada. Amarelou. Brenner pode, daqui a pouco, trazer essa informação, talvez a melhor temporada em termos de gols do Biel. Lá vem o volta redonda, cruzamento! Cadu tirou, tá ali, na pequena área, tentativa do time Fluminense, do volta redonda, time do estado do Rio de Janeiro. E aí, Valença? Amarelou para Biel, viu? Depois, na comemoração do gol, o árbitro da partida, Luiz Flávio, acabou dando chapinha amarela para o atacante do Bahia. Eu não entendi, eu ia até comentar com o Cássio aqui, porque ele não tira a camisa nada, né? Ele fica se perguntando, e agora? Como se que ele diz assim, e aí? Eu acho que foi porque ele terminou retendo muito, né, o reinício da partida. Ah, e tudo bem, porque provocação, se aquilo é uma provocação, pelo amor de Deus, né? É, mas o que... É, pra retéria, pra esse tempo de recensão, assim, eu não entendi. É, eu achei muito rigoroso. Ele não tirou camisa, cara. Não vi motivo pra tomar a camisa. E ele ficou ali meio com aquela cara de, e aí? Como que ele diz, talvez se tivesse tido alguma provocação antes, né? Com outro, se não tivesse... Mas ele não direciona, sabe? Manda cala a boca, nada, ele faz, e aí, né? Como se ele diz, tô aqui, tá vendo? Tá chato, viu, velho? Jogador não tá podendo nem comemorar gol. Fala aí, Valença. Esse é o sexto gol de Biel na temporada. Três no Baianão e três na Copa, né? Demais, viu, Biel, viu? E ainda tem uma participação e assistência em cinco gols do Bahia. Olha que bacana os números do Biel, viu? Ele já começa a atingir números que teve no Grêmio durante toda a temporada. A gente tá falando ainda do mês de abril. Então, o Biel que tá com força, talvez, pra fazer a melhor temporada dele, desde que surgiu nos profissionais do futebol brasileiro. Tomara, viu, Biel? A gente confia muito nisso. Ele que tem uma relação bacana com a Bahia e com o Bahia, né, Valença? Exatamente, ele começou na base do Bahia, né? Quer dizer, não pode nem dizer na base, né? Ainda era pra emirinha e a geração era só ele, André e Danilo. Só isso, né, pai? Só André e Danilo, né? Acabaram não ficando tanto, mas o Biel tá aí, voltou o Bahia. Ainda que o Bahia tem que pagar pelo Biel, né? Mas voltou o Bahia pra ser um sucesso. André do Fluminense e Danilo, que agora tá no Norte de Hanford, né? Que foi do Palmeiras. Só isso, a geração. E o Bahia deixou perder todo mundo, né? É bom que se liga. Meu amigo, se vendesse todo mundo, hein? Imagina, velho. Lá vem o time do Bahia, Daniel com ela. 43, quase 44. Fica com ela no Bahia. Chave, segurou um pouquinho, deu um tapa na bola. Achou o Biel pelo setor esquerdo. O Biel tá confiante, fez um golaço agora. Nem volta a redonda. 43, quase 44. Vem comigo o torcedor. Agora sim vai bater. E vamos colar. Com o tempo de jogo. Gaulino Oliveira. No Raulino Oliveira em volta a redonda, 44, 44 minutos do... E no placar tá lá... Bahia! E é um golaço agora há pouco. Volta a redonda. Zero. Cinco horas, 14 minutos no Rio de Janeiro e na Bahia. Pela Copa do Brasil, às nove e meia da noite, a bola vai rolar para Fortaleza e Águia de Marabá. Manda pra mim que eu bato no peito, bato no chão e vou com o tricolor de aço e vou com a equipe show Sociedade Animais. Uma super transmissão, bora Bahia. Lá veio o volta a redonda, botou na frente. Rapaz, a faltinha é assim, né? Pegaram o berguinho aí, Milton. Pegaram, mas pra mim pegou. Você vê a falta ali, um toque no... O tornozelo esquerdo aí, ele bate no direito e cai, né? Camisa número 10. Caio Vitor tá na jogada, Fabrício. Vão ver a cobrança na equipe do volta a redonda. Mais três. Mais três, vamos até 48. A falta é importante pro time do Rio de Janeiro. Bahia vence a partida por uma zero, gol do Biel. Caio Vitor por ali pra fazer a cobrança. Berguinho também. A base do volta a redonda formando bons jogadores. Eles estão na listinha dos jogadores que são da base, né? Tá ali o Bruno Barra, tá o Caio Vitor, o goleiro Vinícius. Mas todo mundo destaque desse time, né? Lá vem o volta a redonda. Berguinho, cruzamento no segundo pau. A cabeçada pra fora. Impressionante o Dudu livre no segundo pau, hein, Wilton? Só que ele erra o tempo, né? Acho até que tava também no impedimento. Mas o bandeira terminou marcando, sim. Mas ele erra o tempo ali que sobe pra fazer o cabeceio. Totalmente desequilibrado, mesmo assim. Ia ser flagrado no impedimento. E um abraço pro brother chamado Satélite. Estamos aguardando o recebimento. Esse tá ligado, né? Mandando o bem. Ai, Cássio Cardoso. Ele só pode, né? O cara é o satélite. Lá veio o time no volta a redonda. Cássio no pé de rua, viu, velho? Bateu pra frente ali. O jacaré vai bater pra frente. Não, o jacaré é confiante. Não, não, rapaz. Saiu? Cássio diz aqui que saiu. Saiu, né, Wilton? Saiu, sim. Se Cássio disse que saiu, eu também digo que saiu. E agora que eu vi, saiu mesmo. Arremesso e cobrado. 46 e meio, vamos até 48. Mandando um beijão todo especial pra minha amiga, super amiga, Brenda. Brenda, grande Brenda Lua Ferreira. Esse talento incrível passou aqui pela Sociedade. Tá lá na Record. Sempre ouvindo a equipe show Sociedade. E um beijão pra você, Brenda. Saudades, minha amiga. Tamo junto. É, a Brendinha ouvindo a gente. Também com a gente aqui. Alô, Matheus Toloi. Ele disse que tava preocupado com o início do Bahia. Ele tá lá em São Paulo ouvindo a gente. Mas disse que o Bahia vencerá pelo placar de 2x0. Valeu, grande Matheus Toloi. Tá sempre dando moral pra gente aqui nas redes sociais. É o torcedor ligado, é o torcedor ouvindo, é o torcedor sintonizado. Abraçando também aí o grande Thiago Castro. Um abraço pra você, Thiago. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Dizendo que o Volta Redona tá muito bem. E a falta do Lelê, né? O Volta Redona tá sentindo. Mas ele confia aí nos acontecimentos do jogo. O Bahia vai vencendo por 1x0. O Jacaré com ela. Pelo setor direito, lá vai ele. Buscou o drible individual, que acabou perdendo. Recuperação do jogador na equipe. No Volta Redona, no camisa meia dúzia. O Ricardo Sena protegeu bem, bateu pra frente. E a bola acabou saindo. Não, o time do Volta Redona, ela briga. Ela não saiu. O Bahia se mantém no campo de ataque. Quem sabe o segundo gol no finalzinho. O Acevedo com ela. Ventricolou talvez pra última chance no primeiro tempo. Buscou o lance. O Iago Felipe queria a foto. Manu seguiu a vitragem. Fica com ela a equipe do Volta Redona. Mandando um abraço também pra meu amigo Marcão. Grande Marcão. Mecânico. Tá ouvindo a equipe show. Sociedade com toda a sua turma. Fica com ela o Bahia. Nesse horário, muita gente ali, né? Se depara com o jogo dentro da sua rotina. E começa a se ligar. Começa a sintonizar. Começa a dar aquela moral. Termina o primeiro tempo do Gaulinho Oliveira. Bahia! Um para o Bahia. Golaço de Biela. 37 minutos. Zero para a equipe do Volta Redona. O Tricolor de Aço pula na frente. O Tricolor de Aço vai tendo vantagem. Jogo da volta em Salvador. Mas tem todo o segundo tempo pela frente. Por Bahia, quem sabe consolidar essa vantagem. Final de primeiro tempo. Já já, Brenner Menezes com Vitor Tapioca. No intervalo Show Sociedade. Tem participação de Cássio Cardoso. Também de Marcos Valência e Milton Matos. E a gente volta já pro segundo tempo. 5 horas, 18 minutos. Futebol Show Sociedade. Sua paixão, além do óbvio. Jornada escutiva. Todo mundo sonha, meu velho. Mas você tem que correr atrás. Tem que acreditar, batalhar e dizer, eu consigo. Foi assim que eu conquistei minha moto. Posso ir pra onde eu quiser, na hora que eu quiser. Do meus rolês de boa por tudo quanto é canto. Isso aqui adianta demais, meu lado. Eu digo a você, eu tenho orgulho de levar a vida do meu jeito. Chegou. Quem entende tudo de Honda e de você. Ares Mortos. Agora, essa é a Honda. Profetizou, ganhou, sacou. E a cotação, não tem outro igual. Profetizou, ganhou, sacou. Saque imediato, via Pix, bem legal. Profetizou, ganhou, sacou. Ai, então deu jogo na Bete Nacional. Profetizar é bom. Fazer um saco, via Pix, é bom demais. Então segue a visão do profeta. Que a cotação da Bete Nacional é sem igual. Rapaz, vou te falar um negócio. Sabe qual é a maior distribuidora manco de Salvador? É a DisHelp. Anota aí, DisHelp. Se é a maior distribuidora, é claro que tem o menor preço. Pensou em Amanco? Conte com a DisHelp Materiais de Construção. Visite a loja na Rua do Pinheiro, número seis, Rio Vermelho. Oligue, sete um, três dois quatro sete, sete sete três zero. DisHelp Materiais de Construção. A maior distribuidora a manco de Salvador. Você, afroempreendedor, já conhece o AfroBiz? Uma vitrine online feita para potencializar o seu negócio. Facilitando que consumidores e investidores conheçam sua atividade. Acesse afrobizsalvador.com.br e cadastre-se gratuitamente. Os cadastros ainda podem ser selecionados para as rodadas de negócios. AfroBiz Salvador, novas oportunidades para afroempreendedores. Prefeitura de Salvador. Chegou o Pitu Remix, a Ice da Pitu. Quer refrescar? Pitu Remix pra abalar. Pitu Remix, Ice do seu ritmo. O ano inteiro geladinha na latinha de janeiro a janeiro. Pra se jogar. Pitu Remix, bora arrasar. Com Pitu Remix. E não, oa vai gastar um pouco pra você. Gostosa e já vem prumda pra beber. Beba com moderação. WhatsApp Sociedade. Sete, um, nove, nove, meia, cinco, meia, dez, vinte e cinco. Jornal da Esportiva. Primeiro, meia, dez, vinte e cinco. Fala comigo, torcedor que está no ar, o melhor plantão esportivo na maior e melhor rádio do mundo. Corpia Bárbara. Olha meus amigos, um Raulino de Oliveira. Bahia vai vencendo a equipe do Volta Redonda. Jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Lembrando que quem avançar garante aí pouco mais de três milhões de reais. Três milhões e duzentos mil é o que o Calil tem na conta hoje. É o que o Bahia pode embolsar. Chegando às oitavas de final da Copa do Brasil. E que golaço do Biel, hein? O Biel chegou ao sexto gol na temporada. São seis gols, cinco assistências, onze participações diretas para gols. E o que o Fabrício vinha falando. É a maior, é a maior, é a melhor temporada do Biel até então com o número de gols. Se a gente for pegar aqui as temporadas anteriores. Só na base do Fluminense, ele marcou seis gols. Lá pra cá, marcou quatro. Na temporada, marcou cinco. Na última temporada, no Grêmio, marcou cinco e deu seis assistências. Então, ele praticamente já igualou essa última temporada no Grêmio. Em trinta e três partidas que ele fez por lá. E até então, no Bahia, ele fez vinte partidas. Torcedor, tricolor, será que tá feliz da vida? Tá ganhando, um a zero. Um gol bonito do Biel. Uma assistência maravilhosa do Everaldo. Começou lá atrás com o Gabriel Xavier recuperando. O Jacaré puxando contra-ataque. Bahia um, volta redonda zero. O jogo de volta acontece na próxima semana. E ainda hoje, às sete da noite, pela Copa do Brasil, a bola vai rolar para Botafogo, São Paulo e Santos. Internacional e CSA se enfrentam no Beira Rio, às oito da noite. Às nove e meia da noite, teremos duas partidas. Na Arena Castelão, Fortaleza e Águia de Marabai. No Morumbi, São Paulo e Ituano. Todos esses jogos de ida pela terceira fase da Copa do Brasil. Além disso, durante a semana, teremos mais jogos também. O Ipiranga enfrenta o Botafogo no Colosso da Lagoa. O ABC encara o Grêmio no Frasqueirão. O Maringá recebe o Flamengo. É, meus amigos. O Fluminense encara o Paysandu no Maracanã. O Remo encara o Corinthians. Jogão, hein? No Mangueirão. O Mangueirão, que foi recentemente reformado. É, CRB encara o Atlético Paranaense. E o Palmeiras, o Tombense. Todos esses jogos pela primeira fase da Copa do Brasil. Jogos que irão acontecer durante essa semana. Até o dia do... Até o dia treze, né? Tem jogos... Tem jogos hoje. Amanhã, na quarta, dia doze. No dia treze, na quinta-feira. Os jogos de volta... Voltam a acontecer na próxima semana. No dia vinte e cinco. Já tem jogo de volta entre Coritiba e Esporte. Esporte e Coritiba. E o jogo do Bahia, marcado para o dia vinte e sete. Na Itaipá, Varena Futinova. Na quinta-feira, às sete da noite. Bahia e Volta Redonda. E o torcedor quer falar? Nove, nove, meia, cinco, meia, dez, vinte e cinco. Fala, torcedor. Alô, Fabrício Cunha. Alô, Breno Menezes. Alô, Cássio Cardoso. Alô, galera boa da Rádio Sociedade. Hoje é Bahia, três a zero. Para eliminar logo aí. É o Fumaça Tricolô. Na verdade, me lembreiço com o Fábio. Um beijo, meu amor, Jeanette. Um abraço com a Banda dos Cois. Empreendimento para o Ontário. Bora, Bahia. E agora você é o mundo. É, rapaz. Esse é o Fumaça Tricolô. Mandar um abraço para todo mundo. E a Cabana dos Conos, viu? Seu Paulo Calil. Fala, torcedor. Boa tarde, maio. É a equipe de esporte da Rádio Sociedade. Quem está falando que é Bede, dona Maria. Torcedor do Bahia. É, gostei do resultado. Mas o Bahia tem que tomar muito cuidado. Cadê o que está acontecendo? Eu não vim nem falar o nome de água. Mas é isso mesmo, né? O Bahia está ganhando. Não fez uma boa partida. Mas o gol saiu tudo tranquilo. O Bahia agora não tem que se empenhar mais. para marcar mais um gol. Tudo tranquilo aqui. Abraço, meu irmão. Uma boa tarde. Fica com Deus. Tchau. É isso aí, torcedor. Fala, torcedor. Boa tarde, na sociedade. Aqui quem fala é Valdir de São Paulo. Estou ouvindo a Rádio Sociedade aqui, assistindo o jogo. Gostei do Bahia, hein? Aprendendo a jogar em gramado ruim. O Raulinho está com a grama prendendo a bola. E esse passe aí por elevação foi na hora certa. Vamos, Bahia. Vamos, Bahia. Aí o torcedor falando da bela assistência que deu Everaldo. Uma assistência parecida com a que foi para o Cauli na final do Campeonato Baiano contra Jacu e Penso Everaldo aí também contribuindo com assistências para os seus companheiros. Bola rolando pela Liga dos Campeões. 25 minutos do segundo tempo para ambas partidas. A Inter de Milão vai ganhando, vai vencendo o Benfica por 1x0 fora de casa. Resultado fora de casa. Jogos de vida das quartas de finais. A Internacional de Milão vai ganhando com o gol do Barella. E o Manchester City vai ganhando em casa por 1x0 também com o gol do Rodri. Que golaço do Rodri, viu? Gol de fora da área. Aquela chapa ali, meu amigo. Só o Calil sabe na pequena área. Só ele. Só o Cássio Carveus consegue fazer esse gol que o Rodri fez pelo Manchester City hoje. Fala, torcedor. Boa noite, bancada da sociedade. Denis do Junco Torcedor. Tem que avisar que este ano do Bahia, porque ele desempruzou os braços. Ninguém trabalha com braço cruzado, não. O braço tem tal livre. Fala, meu irmão. Meu nome é não tô gostando do Bahia, não, viu? Pra Série A. Tá não? Pra melhorar muitas coisas, viu? Eu sei que é início... Início é uma puxa, nós já estamos na metade do campeonato. A gente precisa melhorar um bocado, viu? Na metade do ano a gente precisa melhorar um bocado. Pra superar a cidade de Sérgio e Bahia. Tá aí a opinião do torcedor participando com a gente. Ô, Tapioca, já que você voltou já do Nhaquinhá que você tava comendo, rapaz. É, tava comendo e não trouxe um lanchinho pra gente, Calil. O que é que o torcedor do Bahia tá achando aí do nosso canal do YouTube? Ah, meu querido, eu tava ali fazendo uma boquinha, tava com fominha, cara. Tava com fominha e não trouxe pra gente. Tava dando uma mastigada. Sim, fale aí pra gente. Ah, o que interessa aqui é o torcedor, né? E a enquete, rapaz, que você fez aí? Vida aí a enquete. Ah, a pedido do nosso querido Marcos Valença, eu lancei a enquete aqui, ó. Pro caso da gente bater 200 mil inscritos, assim, logo esse ano ainda. Vamos ver quando que a gente... Ou o Manchester City, hein? Ah, vem, Maria, depois você comenta. Não, mas vai, vai. Isso vai ser assunto pro futebol 360? Tá, depois a gente fala disso também, cara, que é isso. Mas, enfim, seguindo o pedido aqui, né? Se a gente bater 200 mil inscritos, qual o desafio que o Expedito Magrini vai ter que fazer, né? Tivemos aí a sugestão dele fazer o Moicano do Everaldo, o Cabelo Azul do Jacaré... Se tem amor sem emprego, amigo. E aí eu lancei a seguinte enquete aqui pro nosso espectador do canal do YouTube, Rádio Sociedade da Bahia, votar. O que é que eles querem que o Expedito Magrini faça? As opções são as seguintes. Moicano do Everaldo, Cabelo Azul do Jacaré ou Moicano Azul do Jacaraldo? Ha, ha, ha. E tá dando o que aí? Moicano... Não, por enquanto agora tá dando o Cabelo Azul do Jacaré, 43%. Opa! O Moicano Azul do Jacaraldo, 32%. E o Moicano do Everaldo, 25%. Abraçando aqui o Gabriel Ferraz, o Everaldo Rabelo, Jorge Reis, Sérgio Lessa, Vinícius Reis. Muita gente participando aqui do nosso chat do YouTube. E... Galera aqui participando, muita gente... A audiência é boa, hein, Tapioca? A gente que já chegou a pegar mais de 1.600 espectadores simultâneos aqui na live. Agora que tá no intervalo, dá uma caidinha, mas quando a bola rolar, a tendência é subir. Pedir pra galera deixar esse like, pelo menos mais uns 300 likes aí. A gente tá com 447. Vamos chegar até o final do segundo tempo com 500 likes, no mínimo. Ah, é coisa boa. Não, não, 500 tá pouco, cara. No mínimo, tô falando no mínimo. Ah, sim, 1.600, 1.600. Vamos jogar o sarrafo lá pra cima também. Vamos lá, vamos lá. E é isso aí, galera. Curte aí, deixa o like, se inscreve no nosso canal e participa aí da enquete, né? Magrinha, de cabelo azul do jacaré no final do ano. Rapaz, até o Calil riu. Mas agora é quem vai comentar sobre esse primeiro tempo de Bahia 1. Volta a redonda zero pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Lembrando, hein? Quem avançar leva 3 milhões e 200 mil. Vai falar assim, ó, CBF. Faz o Pix. Ele que não comenta, ele que dá aula, ele que é o nosso comentarista do povo. Cássio Cardoso. Muito obrigado, Brené Menezes. Abraço pra você, abraço pro Vitor Tapioca, abraço pra toda a nossa audiência aqui na Rádio Sociedade da Bahia. Esse horário pouco convencional de futebol. Primeiro tempo encerrado no Raulinho Oliveira em volta redonda. O Bahia tá vencendo em 1x0 a equipe do volta redonda. Um resultado ok, justo. Justo. E eu vou dizer que foi justo sem necessariamente dizer que o Bahia jogou bem. Um resultado justo porque o Bahia conseguiu, no seu momento da partida, ser eficiente pra poder criar a oportunidade do gol e finalizar em gol com o Bielco. E o volta redonda, que começou bem melhor que o time de Renato Paiva, quando teve as suas oportunidades, não conseguiu chegar. É um time, inclusive, que parece ter mantido a boa estrutura tática proposta pelo seu técnico, Rogério Corrêa, mas sofre com os limites técnicos dos seus jogadores. Volta redonda começou a partida melhor que o Bahia. Teve um gol, inclusive, anulado logo aos 5 minutos. Uma cobrança de escanteio. Que o Dudu desviou em impedimento, mas o jogador que cabeceou, o Marco Vinícius, né? Ele cabeceou livre, né? E se ele fosse na direção do gol, essa bola poderia complicar. Em outros momentos também, o Dudu chegou de fora da área, a bola passou perto, um chute cruzado da esquerda. Porque o Esquilo, aos 16, subiu, não vou dizer que subiu sozinho, né? Ele subiu até com uma marcação chegando ali atrás dele, do Rezende, mas ele estava na frente e, por pouco, o Bahia não sofre o gol. Na verdade, se o Esquilo tivesse um pouquinho mais de qualidade, dificilmente o Bahia evitaria sair atrás no placar. Então, precisou ali uns 15 a 20 minutos para o Bahia dar sinal de vida, né? Aos 19, teve uma falta batida pelo Jacaré, que o goleiro Vinícius fez uma boa defesa e aí é bom destacar que quando o Bahia começou a entrar no jogo, o Bahia foi levando mais perigo do que o Volta Redonda quando estava melhor. Teve essa jogada do Jacaré na cobrança de falta. Aos 30 minutos, o Biel fez uma jogada individual muito bonita, o Vinícius também defendeu. E aí, aos 37, uma bola, inclusive, que o Volta Redonda ameaçou o Bahia. O Bahia conseguiu recuperar com o bloqueio do Gabriel Xavier. O Daniel acionou o Everaldo. O Everaldo fez uma jogada muito boa, uma jogada de construção e deixou o Biel em condição de finalizar. O Biel bateu o pé na direita. O Biel que fez gol, que abriu o placar nas três fases da Copa do Brasil para o Bahia até agora. É o melhor jogador do Bahia na temporada e na Copa do Brasil, sem dúvida alguma. Fez 1x0 e colocou o Bahia em vantagem no placar. Já a gente escuta esse gol, até na narração do Fabrício Cunha, uma forma de homenagear o Biel e esse primeiro tempo do Bahia que o Bahia está vencendo. Mas só destacar que o Iago ainda chutou uma bola na entrada da área com perigo e o Vinícius precisou trabalhar de novo. Enquanto o Volta Redonda tentou ali, cercou o Bahia, mas não conseguiu chegar. Foi um jogo do Bahia que não foi bom, mas um jogo que apresentou uma evolução. O time começou muito mal e partiu desse ponto muito ruim para um jogo razoável e um jogo de razoável para bom em determinado momento do primeiro tempo, chegando até a fazer 1x0. É por isso que o placar é justo, porque quando o Bahia viveu o seu melhor momento, o Bahia teve a qualidade do Biel para ir lá e fazer 1x0. Mas é um time que no começo se apresentou de maneira muito vulnerável, dispersa e contra uma equipe que tem mais qualidade técnica, esse tipo de comportamento normalmente custa mais caro. O Bahia estava só tomando susto, mas se fosse um adversário mais qualificado como muitos dos adversários da Série A são, o Bahia provavelmente teria saído atrás no placar. Mas não saiu atrás no placar, conseguiu fazer 1x0. E a gente, antes de voltar para o segundo tempo, vai curtir esse gol do Biel na narração do Fabrício Cunha. O gol que vai dando a vitória ao Bahia por 1x0 no Raulinho de Oliveira. E o Bahia tentando, Everaldo, a bola ficando com ele, voltou tudo, Everaldo ficou sem opção, tentou achar o Biel, que passe para o Biel, bateu o cruzado, que golaço! Que golaço! Gool! Gool! Bahia! É do tricolor de aço, é do Bahia Bahia Piel, Piel É diferente, tem muita qualidade É o maior destaque das novas contratações Bahia Sobe usar o corpo, sobe bater forte Usa toda a sua técnica Biel, camisa 11 É o Bahia que não jogava bem Mas é o Bahia que tem mais qualidade É o Bahia que tem Biel Pra rede, é de aço, é de aço É do tricolor de aço, é de Biel 1 a 0 Bahia, Marcos Valença E a jogada começa com o Gabriel Xavier Salvando o gol Gabriel Xavier tira a bola, toca a bola pra Jacaré Jacaré manda pra Daniel Daniel faz um belo passe para o jogador Everaldo Everaldo já na parte ofensiva Espera Biel, Biel passa por trás do jogador da equipe do Volta Redonda E recebe o passe Fica cara a cara com o goleiro Bate bem de primeira Seis chances para o goleiro Vinícius Abrindo um marcador no estádio Raul Lima de Oliveira Agora o Bahia tem um zero pra equipe do Volta Redonda No placar da rádio Sociedade da Bahia Aos 38 minutos do primeiro tempo O Bahia fez um a zero com o Biel Vence com justiça Fabrício Cunha Agora no segundo tempo precisa ser mais regular Pra não correr os riscos que correu no primeiro tempo Mexe na bola o Volta Redonda Agora começa o segundo tempo no Raulino de Oliveira Raulino Oliveira Bahia Volta Redonda Manda pra mim Que eu bato no peito Bato no chão E vou com o tricolor de aço E vou com a equipe show Sociedade Mais uma super transmissão Rapaz abraçando a galera Que interagiu com a gente aqui no intervalo Vamos ver o Bahia primeiro Biel com ela Bola ficando pra Daniel Girou bem Devolução pra Biel Everaldo passou Tocou na direita pra Jacaré Apoio do Jacaré Pelo setor direito Olha o tricolor de aço Já começando com tudo Biel recebeu o cruzamento Daniel passou Everaldo prepara pra trás Tocou mal Iago Felipe abatindo Desfio E ficou com ela O goleirão Vinícius Tramou bem o Bahia em Valença A jogada ofensiva pelo setor direito O Jacaré conseguiu ver ali o jogador Biel Passando Ele fez um passe pra dentro da área Everaldo acabou ajeitando Iago Felipe bateu O meu troncho A bola acabou ficando tranquila Para o goleiro Vinícius da equipe Do Volta Redonda 1x0 O Bahia vai vencendo o jogo No placar da Rádio Sociedade da Bahia Abraçando meu amigo Jadson Tá ouvindo a equipe show Sociedade torcendo pelo Bahia Grande Jadson Tamo junto meu brother O torcedor que vai se ligando Que vai ouvindo Que vai acompanhando a gente Abraçando também o casal Garrindo e linda Garrindo e linda Ouvindo a equipe show Sociedade na ilha de Barra Grande Que paraíso Tá todo mundo ligado Todo mundo ouvindo a equipe show Sociedade Todo mundo na maior e melhor Do norte e nordeste do Brasil Com a gente também a Luana Souza Sintonizada com a equipe show Sociedade Grande Luana Souza Alô Edivaldo do IAPI Grande Edivaldo Força aí meu amigo É complicado mesmo Tamo junto Tá acompanhando o tricolor de aço Tá sempre ligado com a equipe show Sociedade É o Edivaldo do IAPI É o torcedor que vai se ligando Que vai acompanhando Abraçando o Marcão Também que tá ouvindo a equipe show Sociedade Grande Marcão Mecânico com a gente Alô Careca Alô Pedro Galera boa E a turma do Marcão Ouvindo a equipe show Sociedade O Bahia tenta no campo de ataque A falta pra cima do Everaldo E Valença Exatamente Fabrício O Everaldo na hora do passe Ali acabou sendo Chegou o jogador da equipe Do Volta Redonda Meio ator Atrapalhado na verdade Dá um carrinho Tentando acertar a bola Acaba acertando a bola Jogando do Bahia Falta Linha intermediária ali Já cagou O Bahia se rejeitando ali Tá com a gente Já cagou Fabrício É isso rapaz Ode Tamo junto Grande DL Beijão pra ela também Alô Marcelo Góes Tá acompanhando a gente Tá lá na redação Ouvindo a equipe show Sociedade Grande Marcelo Góes Tem falta o Bahia Jacaré muito confiante Chaves também por ali Chaves na perna esquerda Jacaré na perna direita A bola é distante O Chaves Dá pinta De quem vai bater O Jacaré tá com moral São quatro homens Da barreira Do time do Volta Redonda Vamos ver essa cobrança Alô Valdinei Do Bahia da Paz Também ouvindo a gente É o Bahia que tenta São três minutos Do segundo tempo Só o Bahia no campo de ataque Até aqui na etapa final Vamos ver a cobrança Jacaré vai ele mesmo A cobrança Magrinho Ô Jacaré Que isso Valença Rapaz Me abaixei aqui Porque passou rapidinho Que isso Pegou muito mal na bola O Jacaré Muito embaixo A bola cobriu Modura Passou longe Longe Que jogador é esse É nesta pegada Aí mesmo Tiro de meta Já cobrado Pelo Volta Redonda Bahia vai vencer No jogo 1x0 Para o Tricolor Que audiência Na Rádio Sociedade Um beijão Para minha cunhadinha Dani Minha cunhada linda Está ouvindo Equipe Show Sociedade Com o nosso Yuri Também com o Rogério É um torcedor Sintonizado com a equipe Show Sociedade Ligado Na Rádio Sociedade Da Bahia Um beijão Para você Dani Rapaz Que galera é essa Que galera é essa Já já mando mais a luz Torcedor Nesse horário atípico Sintonizado na Rádio Sociedade Olha a bola roubada No Bahia Biel Triblou bem Botou na frente Queria falta A vitragem Mandou sim Fez bem a leitura Do drible ali O Marcão Acredito que foi tudo na boa Né Valença É eu também estou com você nessa O Biel acabou levando a bola Tentando fazer Vamos dizer assim A jogada individual Mas aí acabou sendo Contido pela defesa Do Volta Redonda Voltaço na área Chegando no ataque 1 a 0 O Bahia vai vencendo Um beijo também especial Para meu irmãozão Vinícius Vasconcelos Esse é irmão demais Está com o Márcio Lá em São Cristóvão Vim na equipe show Sociedade torcendo pelo Bahia Um abraço para você Vini Esse é irmão É dino do Luquinhas É padrinho do Luquinhas Meus amigos do Luquinhas Meu filhão E o Bahia deu uma melhorada Boa no segundo tempo Não deixa o Volta Redonda Quase que jogar hein Cássio O Bahia está tendo a postura Agora no segundo tempo Fabrício Que a gente esperava que tivesse Desde que a bola rogou O Bahia tenta impor Sua maior qualidade Sua maior investimento Tinha mais estruturado E nesse segundo tempo Sim consegue exercer uma pressão Já teve algumas oportunidades ali De construir chance de gol Não teve chance de gol Mas teve oportunidade para isso Faltou dar uma caprichada Volta para o segundo tempo Muito melhor Do que começou a partida E é o tricolor de aço Que agora sendo é feito Porque o Volta Redonda Tem posse de bola A bola ficando com camisa 7 O jogador Berguinho Ele tenta o lance Mais atrás A bola no meio Para o Bruno Barra Berguinho pediu Foi bem Canu para fazer a antecipação Está bem o Canu De calcanhar Que passe para o Biel Teve muita noção de espaço Ali o Canu Biel fez o lançamento Na direita Buscando o Daniel Daniel não chegou Melhor para o zagueiro da equipe No Volta Redonda Jogada com o Gabriel Bahia Ele toca mais atrás Com o Vinícius Pressionado para o Everaldo Ele tenta sair rapidinho A bola ficou com o Ricardo Senna Esqueceu a bola Deu sorte que ainda conseguiu Recuperar e tocar a bola Mais atrás com o Dudu Recebeu o Caio Olha o Caio Vitor lançamento Buscava o Berguinho Recuperação do Bahia Jacaré com ela Tem espaço o Jacaré Para pensar o jogo Acevedo Quase 6 minutos Do segundo tempo Futebol Show Sociedade E sua paixão Além do óbvio Loja online Pitú Kit, caipirinha, pitugold Boneca, camiseta E muito mais Acesse loja.pitú.com.br E receba a resenha Na sua casa Tá na hora de lucrar Palpitando em diversos esportes Cadastre-se na betnacional.com Diz help materiais de construção A maior distribuidora A manco de Salvador Produtos sombras O sabor é demais É outra coisa Ares Motos Agora Essa é Ronda Afrobi Salvador Potencializando o afroempreendedorismo Prefeitura de Salvador E olha o Volta Redona Cruzamento Tira a zaga do Bahia Com o Cadu A bola ficou para Daniel Daniel tenta sair Recuperação do Volta Redona Se mantendo no campo de ataque Agora o Bahia recupera com a Cefero Tentou meter mais na frente Com o Everaldo De primeira tocou para Daniel Daniel também de primeira Devolução para o Everaldo Passou o Biel Olha o Everaldo Poderia ter dado já essa bola no Biel Mas ele deu no ponto futuro Buscando o Daniel O Daniel brigou pela bola Chegou bem para fazer no corte Por ali o Marcão para sair jogando Acho até que a melhor opção Era com o Biel Mas a intenção do Everaldo Não foi ruim Né Valença? Não, não Não foi ruim mesmo não Boa jogada do Biel Do Everaldo ali A tentativa era o Daniel Mas o Biel se colocou mais na frente Ele poderia até receber em melhor condições Agora cartão amarelo para Chaves Pela falta que ele fez Eu não sei nem se pela falta Acho que muito mais pela reclamação do Chaves Em cima do Da marcação que teria sido feita Do atleta Da equipe Do árbitro da partida Em relação a falta Do jogador da equipe do Volta Redonda Chaves recebe cartão amarelo Mais um do Bahia, né? Mais um do Bahia, né? Cartão para o Chaves Lateral esquerdo Do tricolor de aço Alô Patrícia Veneza Já tomou um litro de suco de maracujá Mas todo jogo do Bahia Ela fica nervosa Beijão para você, Pathy Valeu pelo carinho Sintonizada com a equipe Show Sociedade e também A Patrícia Veneza Oito minutos Cobrança curtinha no Volta Redonda O Volta Redonda não quis meter Essa bola dentro da área Poderia ter feito isso É o Volta Redonda que Tem ali a característica De tentar esse jogo Sempre no toque de bola Tentar sair O Bahia tem dificultado No segundo tempo A vinda do Volta Redonda Que fez um bom primeiro tempo Ainda bem O Bahia melhorou muito O encaixe da marcação Fica com a equipe No Volta Redonda A bola ficando com o Marcão Marcão faz o lançamento Tentou no campo de ataque De cabeça e tirou o Gabriel Xavier Brigou pela bola Para o Ricardo Serra Recuperação do Bahia com o Daniel Daniel bem para meter Essa bola para o Biel Na velocidade Só mais o Biel Quase ele ganhou No Bruno Barra O Bruno Barra Capitão do Volta Redonda Foi bem para fazer o corte Intenção do Daniel Foi boa com o Biel Hein, Valença? Foi muito boa A intenção do jogador Daniel Para cima do Biel Mas aí a defesa da equipe No Volta Redonda Fez a proteção certinha Evitou que o número 11 Da equipe do Bahia Carregasse a bola Até dentro da área E aí com isso Fatalmente tiraria O gol do Bahia No resultado de hoje O Bahia vai vencer no jogo 1 a 0 para o Tricolor Em cima do Volta Redonda Pela Copa do Brasil Fabrício Alô Albieri Simões Filho Dizendo que a narração Da Rádio Sociedade É Golden Goal É padrão FIFA Grande Albieri Se dá sempre moral Tá aí Simões Filho Ouvindo a equipe show Sociedade Obrigado pelo carinho Albieri E o time do Bahia Tenta no campo de ataque A bola ficando com o Everaldo Recuperação do Volta Redonda Setor de defesa Quem fica com ela O Gabriel Bahia Tentou sair jogando A bola ficando agora Com camisa 11 O jogador Luizinho Buscou lançamento Pro esquilo melhor Pro time do Bahia Jacaré Trocou o passo com a Cefedo Mais a frente A bola chegando Pro jogador Daniel Daniel quer que o time Desmovimente Daniel olhou pra frente Tentou achar o melhor espaço O Everaldo passou Daniel se atrapalhou Um pouquinho com a bola Perdeu um pouco ali Galera com a Cefedo A Cefedo pra Jacaré Jacaré agora caindo pelo meio No ciclo central Ele pode encontrar o Resende A bola ficou mais à direita Pra Daniel Daniel devolve a bola Com o jogador Que é o A Cefedo Devolução pro Jacaré Jacaré pra Cefedo Mais atrás tem Gabriel Xavier Vai receber Canu Pede no espaço ali Próximo ao ciclo central Bola com a Cefedo Mais uma vez Bahia toca a bola Com paciência Quase 10 minutos Do segundo tempo Futebol show Sociedade Sua paixão Além do óbvio Lojo online Pitu Kit Caipirinha Pitu Gold Boné Camiseta E muito mais Ponto com ponto BR E receba a resenha Na sua casa Tá na hora de lucrar Palpitando em diversos esportes Cadastre-se na BetNacional Ponto com Diz help materiais de construção A maior distribuidora A Manco de Salvador Produtos São Brás O sabor é demais É outra coisa Chegou quem entende Tudo de Ronda Ares Motos Agora Essa é Ronda Afrobi Salvador Potencializando o afro Empreendedorismo Prefeitura de Salvador Fica com a equipe Do Volta Caidona Tentou sair por ali O Dudu Acabaram pegando pela camisa Foi o Acevedo E aí vai ter cartão Hein Seu Valença É mais um cartão amarelo Acevedo acabou perdendo Ali a passada Puxou o Luizinho E recebeu o chapinha amarela Mais um no tricolor Acevedo 26 Acevedo 26 Alô Tiago Castro Também está sintonizada Com a equipe show Sociedade Ligadinho grande Tiago Castro É o torcedor com a gente Também sintonizada Com a equipe show Sociedade A Luana Souza Desejando ótima transmissão Para a equipe show Valeu Luana Ela também está sempre Sintonizada com a equipe show Sociedade É o torcedor que se liga É o torcedor que participa Já já vou com o Vitor Tapioca Saber como é que está A movimentação No nosso Youtube Olha o Volta Redona Cai o Vitor Na direita Para o Wellington Silva Ninguém cercou Canu Mergulhou para cortar Que partida Faz o Canu Insiste A equipe do Bahia Foi o Resende Dessa vez Se encurtou No primeiro pau de cabeça A bola ficou tranquila Para o Marcos Felipe Sai jogando Para a equipe do Bahia Vitor Tapioca No Youtube O torcedor participa Qual a galera Que está por aí Vitor Participa sim Fabrício Mais de 1600 Espectadores simultâneos Neste exato momento Em nossa transmissão Aqui no Youtube Rádio Sociedade da Bahia O Manuel Araújo Participando Ismael Barbosa Também Vinícius Reis Dizendo que o Acevedo Tomou o cartão amarelo Está aqui indignado Heloísa Guedes Também participando Mande um beijo Para minha sobrinha Que está aniversariando Hoje Em Conceição Do Jacuípe Ariane Tricolor de carteirinha Como eu No caso Como Heloísa Valeu Lá vem o time Do Volta Que é dona Batida A bola acabou Explodindo ali No jogador Canu Desvio Acabou indo para fora Olha o Canu Pode ter salvado Essa bola de endereço Em Matos É ele está sentindo Ali porque a bola pegou Na altura Das costelas Mas vai levantar Está tudo bem com ele E tinha endereço Certo sim Lá no cantinho direito Do Marcos Felipe Mas esse canteio Setor direito de ataque Saiu onze Entrou vinte E entrou também O dezenove Daqui a pouco A gente passa Essas duas alterações Na equipe Na equipe Do Ih rapaz O couro está comendo Dentro O camisa oito Que saiu também O Dudu Está protestando Bastante E parece que é em cima Do próprio treinador Rogério Correia Rapaz Para mim é o dono Dos melhores Em campo Daqui a pouco Fala o Casco Ele saiu revoltado Ali E dá para ver Que a revolta É com a comissão técnica Entrou o Marcelo Com a vinte No lugar de Luizinho Camisa onze E camisa dezenove É o Matheus Entrou no lugar Do Dudu E olha o Caio Vitor Cruzamento Segundo pau Que vacilo Velho Volta redonda Gol Do volta redonda Volta redonda Gabriel Bahia É Tem dessas também No segundo pau Cruzamento do Caio Vitor A zaga do Bahia Com dificuldades Nesse jogo aéreo Já tinha mostrado isso No primeiro tempo E quando vivia O melhor momento Da partida Vencendo o jogo Com domínio Na etapa final Acaba tomando Gol de bobeira Gabriel Bahia Deixa tudo igual Boberaça Viu Matheus Tem outro Adjetivo não Viu É Todo mundo Ficou olhando O cruzamento Veio Da direita Do camisa Número dez Caio Vitor E aí O zagueirão Gabriel Bahia Saiu ali No limite Da pequena área Pelo setor esquerdo De ataque Subiu sozinho Porque o Marcos Felipe Goleiro ficou no meio Do caminho Os três zagueiros Ficaram olhando E o Chaves Que vinha na marcação dele Também não subiu Todo mundo Ficou olhando Ele subiu Ele subiu sim Cabiciou E fez o gol de empate Dos donos da casa Ele Gabriel Bahia Tem a camisa Número quatro E modifica o placar Sociedade Volta redonda Agora tem um Bahia Também tem um Fabrício O volta redonda Não criava nada No segundo tempo E vem a danada Da bola parada E a defesa Do Bahia Com três zagueiros Com gente que cabeceia bem Ficou praticamente livre O Gabriel Bahia Para empatar Cássio Tudo igual No Raulino É o segundo tempo Ele tinha começado Muito melhor Com o primeiro tempo Mas acabou falhando Onde no primeiro tempo Falhou também Foi a jogada aérea Primeiro tempo O volta redonda Chegou com oportunidades Para cabecear O esquilo principalmente Perdeu boas chances Mas dessa vez O Gabriel Bahia Não perdeu chance não Mandou uma cabeçada Forte Defensável Para o Marcos Felipe Não foi ele Que tinha cabeceado A bola para o Dudu Fazer algum impedimento Sim Então O Gabriel Bahia Está chegando muito forte Segundo pau É uma jogada Já anunciada Dessa vez Valeu Foi um gol legal E o volta redonda Que não tinha voltado Bem para o segundo tempo Empata o jogo Vamos ver como é Que vão reagir As duas equipes Com esse novo cenário É o futebol O volta redonda Fez um grande primeiro tempo E é o Bahia Que acha o gol Que consegue construir o gol Uma melhora que teve Na etapa inicial E agora no segundo tempo Só dava a Bahia Rapaz O volta redonda Na primeira tentativa Acabou empatando Tudo igual no Raulino Tem agenda Sociedade Para o gol de Gabriel Bahia Volta redonda 1 Bahia 1 E agenda Brenner Esse foi o primeiro gol De Gabriel Bahia Na Copa do Brasil Volta redonda E o quarto gol Do volta redonda Na competição É rapaz Tudo igual Tudo igual Empata o volta redonda Que que é isso Viu Para a tristeza Do Valdinei Lá no Raulino Rapaz chateado Com esse gol Tomado pelo Bahia Um abraço Para você Valdinei Também Para o professor Levy Está sintonizado Grande Professor Levy Um abraço Para você Vai dar certo Professor Segura aí Que vai dar certo Bahia tem falta Valença Falta Falta sim No setor esquerdo Ofensivo Biel Na cobrança Ele acabou sofrendo A falta Ele mesmo Na cobrança Vamos ver a cobrança No Biel Pode ser O Bahia Também Na bola Parada Cruzamento Foi no capriche Um toque de cabeça Golaço Gol Gol É do Bahia da base É de Gabriel Xavier No cruzamento de Biel Sempre ele contribuindo Seja com gol, seja com assistência Cruzamento Gabriel Xavier Garoto da base De muito talento Sangue tricolor, correndo nas feias Gabriel Xavier pra rede Gabriel Xavier Coloca o Bahia na frente Gabriel camisa 3 Aproveitando o cruzamento É de aço, é de aço É do tricolor de aço A bola parada que pune A bola parada que ajuda Valença Bahia 2x1 Comprança de falta, setor esquerdo Biel A bola foi lançada Gabriel Xavier Subiu mais do que a defesa do Volta Redonda E de cabeça Colocou no canto direito do goleiro Vinícius Da equipe do Volta Redonda Que nada pode fazer Alegria e emoção É gol do esquadrão Bahia A equipe do Volta Redonda Só tem um No placar da rádio Sociedade da Bahia Aos 16 minutos do segundo tempo 16 minutos Etapa final Gabriel Xavier Os caras empataram de bola parada O Bahia pula na frente de bola parada Gabriel Xavier é da base 2x1 Bahia Cássio Só dá Gabriel no jogo Gol de Biel Gol de Gabriel Bahia Gabriel Xavier O cruzamento de Biel Não deu nem tempo do Bahia sofrer Não deu nem tempo do Fabrício Cunha Do Volta Redonda Se inflamar Crescer Partiu para uma virada A resposta foi imediata do Bahia Muito positiva Importante Pois o time estava conseguindo controlar até o jogo Até aquele lance que foi bloqueado O chute do Canu Pelo Canu E gerou escanteio E no gol E aí veio o gol do Volta Redonda Mas o Bahia consegue dar uma resposta rápida Volta à frente do placar E quem sabe consegue ter a tranquilidade aí Para poder manter o jogo mais consistente que estava fazendo Quando a bola rolou no segundo tempo É o gol de Gabriel Xavier Garota precisando de um gol desse Viu Porque ele é bom de bola E futebol muitas vezes passa por confiança E o Gabriel estava precisando dessa confiança Porque a atitude e talento ele tem Está na frente O Bahia 2x1 Gabriel Xavier para a rede E agenda a sociedade Com a presença de mais um Gabriel Siqueira Aqui em nossos estúdios Esse foi o primeiro gol de Gabriel Xavier Na Copa do Brasil Bahia O sétimo gol do Tricolor Na competição Vitor Tapioca Torcedor Com certeza Já trazendo esse termômetro Do gol no chat No canal oficial do YouTube A galera festejando 2x1 Bahia Oh Tapioca Festejando demais Fabrício A audiência chega aumentou Já passamos dos 2 mil Quase 2.200 simultâneos Neste exato momento No Rádio Sociedade da Bahia Aqui em nossa transmissão no YouTube Muitos emojis de Corações azul, vermelho e branco BBMP do Paulo Roberto O Marcelo Cruz aqui Ó Falando Criticando os secadores Que estão acompanhando o jogo Aqui no nosso chat E a enquete de momento Vão sair mais gols Neste segundo tempo 92% dos nossos espectadores Acham que sim E 8% acham que não Fabrício Aí é o torcedor Participando com a gente Tem enquete e tudo mais Pra você lá no canal Oficial no YouTube Vem comigo o torcedor Cola comigo na ação Tricolor E vamos girando o tempo Tempo de jogo No Raulino de Oliveira 20 minutos 20 minutos Do No segundo tempo E no placar tá lá Bahia 2 Biel e Gabriel Xavier Volta redonda 1 Olha a hora certa Vamos ser ligado Com a equipe show Sociedade São 5 horas e 56 minutos Copa do Brasil A bola vai rolar Para São Paulo Ituano WhatsApp Sociedade 719-9656-1025 Manda pra mim Que eu mato no peito Boto no chão E vou com Pedro Carvalho Que assume a mesa de efeitos Com esse talento incrível Com essa experiência incomparável Grande Pedro Carvalho Com a gente nas carrapetas A partir de agora Na Rádio Sociedade Na Bahia Um abraço a Paulo Calil Que nos deixa Nesse momento da transmissão Paulo Calil iniciou os trabalhos O Pedro finaliza os trabalhos E com Sila Silva Também com a gente Sempre acompanhando A equipe show Sociedade E aí o Hilton Marcão Camisa número 3 Da equipe do Volta Redonda Recebeu cartão amarelo Olha dia 15 de abril Salvador vai parar Indriblando a fome Essa campanha visa Arrecadar alimentos Não penecíveis Para instituições Carentes da nossa capital No dia 15 de abril No Pituaçu A partir das 3 horas Bola deve rolar Por volta de 4 horas Aconteceu uma partida De futebol sensacional Amigos de Zé Eduardo Contra os amigos Do Bifos O Sérgio Correia Sabe quem estará presente? O tetracampeão Romário O tetracampeão Ricardo Rocha Preto Casagrande Jorge Wagner Marcelo Ramos Paulo Isidoro Sandro Jogadores com passagens Brilhantes Por Bahia Vitória Pois é Será imperdível Para você fazer parte Dessa grande torcida Dessa grande festa É muito fácil Basta doar Um quilo de alimento Não perecível Ou uma cesta básica Em qualquer templo Da Igreja Universal Tem sempre um aperto De você Então Doe um quilo de alimento Uma cesta básica O que você puder Lembrando que a entrada É gratuita Então você pode Para Pituaçu Portões abertos Mas claro Se puder Leve aquele quilo De alimento Aquela ajuda A quem mais precisa É a campanha Driblando a fome Que já é o sucesso Chegando em sua Segunda edição Futebol show Sociedade E sua paixão Além do óbvio Loja online Loja online Pitua Acesse loja.pitua.com.br E peça a sua resenha Vem com tudo Profetizar na Bete dos Brasileiros Cadastre-se agora mesmo Na betenacional.com E lucre com suas profecias Diz help materiais de construção A maior distribuidora A manco de Salvador Produtos são bras O sabor é demais É outra coisa Chegou quem entende Tudo de Honda Ares Motos Agora Essa é Honda Afrobi Salvador Potencializando o afroempreendedorismo Prefeitura de Salvador Teve mais alterações No voltaço Né Milton É O 23 Marcos Pedro Entrou no lugar do Ricardinho Camisa meia dúzia E Marcos Pedro Entrou E já recebeu O cartão amarelo Então Já está amarelado Camisa 23 Marcos Pedro E saiu Berguinho com a 7 Entrou 25 Júlio César Júlio César 25 Saiu Berguinho Fabrício Jário Correa fazendo as alterações E não deu tempo Caso que os gols Aconteceram em sequência Para a gente repercutir A bronca do Dudu Que se sentiu injustiçado Por sair do jogo É Ele estava ali Reclamando com O Rogério Correa Foi realmente Um problema interno Estava muito claro ali E Eu também não tiraria o Dudu Se não for uma questão física Estava bem Não foi? Estava bem Participativo Um dos jogadores mais destacados do jogo Pela bronca pode ter sido algo Que ele não cumpriu Sabe como é que é né No calor do jogo Fica aqui Até mesmo a discussão Que ele teve ali Com o Thiago Sim Não sei se isso influenciou Porque foi pouco depois né O fato é que O Dudu estava bem E deixou o jogo E ficou muito incomodado Ali no banco de reservas Jogo sob controle Não dá pra dizer isso O placar é muito apertado Não dá pra dizer isso não Fabrício Vamos ver agora Olha o Volta Caidona Chegando Cadê a zaga do Bahia Para proteger o Gabriel Xavier Para a chegada do Marcos Felipe Prossiga Cássio É que não dá pra dizer Que sob controle Porque alguns aspectos Primeiro é o óbvio O placar 2x1 A gente sabe que é sempre né Algo muito arriscado Desrespeito da placar Mas até em relação ao jogo O Bahia não toma susto Mas o Volta Redonda É que está com a bola Sabe aí Fabrício Vamos ver O Bahia ganhou contra-ataque Olha o Bahia Bom pelo setor direito E o Veraldo ficou meio isolado Pede o Jacaré A chegada do Jacaré Recebeu o Jacaré O Veraldo abriu na direita Tem mais atrás O Daniel O Veraldo poderia ter corrido Para dentro da área Porque já tinha o Daniel Naquela faixa de campo Mesmo assim o Bahia tem paciência Para tocar a bola Vence por dois a um Sabe que é o resultado importante Vai precisando de apenas Um empate no jogo da volta Em Salvador Jacaré com elas Passou o pé em cima da bola Tocou para o Daniel O Daniel foi para cima Daniel tocando mais atrás Iago Felipe Iago Felipe na direita Para o Jacaré Jacaré circulou Fez o lançamento Buscando o Daniel Dentro da área O ultrapassado do Daniel Quase ganhou essa bola Do jogador Gabriel Bahia Voltou no gol do Volta O Bahia fica ao menos Com o Agamemesso lateral Lateral para o Bahia Pelo setor direito Jacaré na cobrança Everal está dentro da área Biel se aproxima Por ali também Daniel É o Bahia vencer a partida Pelo placar de dois a um Biel e Gabriel Xavier Fizeram os gols Doutre colou de aço Jogo parado para alterações Futebol show Sociedade Sua paixão Além do óbvio Loja online Pitu Kit, Caipirinha Pitu Gold Boné Camiseta E muito mais Acesse Loja.pitu.com.br E receba a resenha Na sua casa Vem com tudo Profetizar Na bet dos brasileiros Cadastre-se agora mesmo Da bet nacional Ponto com E lucre com suas profecias Dishelp materiais de construção A maior distribuidora Amanco de Salvador São Brás Produtos de qualidade Ares Motos Agora Essa é Ronda Afrobi Salvador Potencializando o afroempreendedorismo Prefeitura de Salvador Loja online Pitu Kit, Caipirinha Pitu Gold Boné Camiseta E muito mais Acesse Loja.pitu.com.br E receba a resenha Na sua casa E olha o volta Pagadona tentando Nas costas Do Chaves Marcos Felipe Defendeu O lançamento Foi qualquer coisa De sensacional Ademi no jogo Botou na frente Pelo setor direito Everaldo Pediu Ademi Cruzamento Buscando Everaldo De cabeça Tirou Bruno Barra Ademi No jogo Já inflamando Em Valença Exatamente Ademi Número sete Entrou no lugar Do Daniel Número dez E também Entrou Lucas Bogni Dezenove No lugar Do Acevedo Com a vinte e seis Daí as alterações Do Bahia Daqui a pouco Fala o Caspo Que o Wellington Silva Tá pela direita Fez o giro Lavaieiro Tocou mais atrás A bola ali Com o jogador Da equipe No volta Redondo Número vinte e cinco Júlio César Fez a inversão Jacaré de cabeça Cortou A bola ficou com o Ademi Ademi acabou perdendo Não a falta em cima dele Ainda bem Porque a tomada de bola Ali seria preocupante Fala Cássio Ademi Tá no jogo Mugni também O Bahia faz as alterações Eu gosto das duas mudanças O Mugni vai ajudar O Chaves pela esquerda O Chaves não tá bem Né Somente na marcação E o Iago vai pra Pra direita Ali naquela linha Com o Jacaré E o Ademi Vai deixar o Bahia Mais agudo Porque o Daniel É aquele jogador Que a gente vinha conversando É um jogador Que consegue fazer A circulação de bola Mas ele não é um jogador Agudo Ele fazia um jogo vertical E na primeira dele a gente já viu Né Que isso É uma característica Muito marcante dele E aí Fabrício Voltando até pra análise Do jogo Rapidamente Não tá sob controle Tá confortável pro Bahia Filipe Filipe espetacular Marcos Filipe E garante E até aqui E até aqui o 2 a 1 Que defesa São Milton Tomato Foi muito bem Foi muito bem pra defender E depois chegou ali Fiquei na dúvida Foi o Camão Resende Pra salvar a bola Em cima da linha Complicou todo o tempo De bola dele E olha Que defesa Que recuperação Talvez a maior defesa Desde que chegou ao Bahia Foi uma defesaça Eu não lembro De um grande milagre Do Marcos Filipe Ele é um goleiro Muito estável Nem falha De forma gritante Nem também faz Aquele grande milagre Olha Hoje foi Defesa Com aspecto de milagre Vamos ver com mais calma Depois Mas o primeiro momento Foi impressionante O gesto dele Pra evitar o gol de empate Do Volta Redonda E depois que a bola bate na trave Alguém de vocês flagrou Canu ou Resende Pra salvar em cima da linha Porque o rebote Chegaria ali Pro atacante Do Volta Redonda E bola aérea de novo E lá vem o time do Bahia Tentando pela direita Cruzamento O Everaldo Chegou a zaga Do Volta Redonda Fiquei na dúvida ali Você teve dúvidas Valença? Segundo momento Quem cortou aquela bola ali? Eu fiquei na dúvida também Eu vou tirar essa dúvida agora Vou usar minha memória aqui Quando me perguntar Eu digo Eu vou usar minha memória Mas pra mim Foi o jogador Mugni Inclusive o Mugni Que começou a jogar de errada É Então ele se redime É por isso que está lá também Pra salvar Que ele fica desesperado Tomou o gol com a culpa minha Meu irmão E ele garantiu Tirou a bola em cima da linha O rebote seria limpo Parecia que era gol certo Pra mim seria impossível evitar o gol Naquele momento O Fabrício mandar um abraço Por Igor Igor Leão Que está na chapada Ele mantinha com a sua namorada Lil Acompanhando o jogo Torcedor do Bahia Tem Leão no nome Mas é torcedor do Bahia E está ligado na Rádio Sociedade Em Bahia Volta Redonda E deve ser uma resenha com ele Essa coisa de ter Leão no nome Ele e o pai dele Valdemir também É um torcedor ferrenho do Bahia Também é Leão É rapaz E o papai da Luana Também ouvindo a gente Alô seu Roberto Carlos Em Simões Filho Ligadinho Com a equipe Show Sociedade Alô ao Bieri Também Simões Filho E um abraço pra Sérgio Do Inter É Grande Sérgio Do Inter Esse eu gosto demais Pessoa sensacional Alô Brunão Também está ouvindo a gente O filhão do Sérgio Ele me disse que hoje é dia 20 É isso rapaz Olha o cruzamento Oxe que vacilo foi esse Marco Filipe A espontaneidade do narrador Oxe que vacilo foi esse Rapaz Apareceu muito livre O esquilo Ainda bem que estava impedimento Viu Mas o Marco Filipe Apareceu bem de novo Hein Mato É mas além de estar Em impedimento Ele é todo atrapalhado Ele já teve algumas chances No jogo Rapaz E não consegue Já cabeceou bola errada Ele se posiciona Até bem pra receber a bola Mas na hora que ela vem Se atrapalha todo E terminou atingindo O goleiro do Bahia Marco Filipe Também ele estava No impedimento Eu também vou mandar um abraço Pra Evilásio Souza Alô Evilásio Aquele abraço Tá ouvindo a gente E PC também Sempre ouvindo a gente Grande Evilásio Grande PC Essa dupla maravilhosa Também tá sintonizada Com a equipe show Sociedade Alô Edmilson Neri Também tá com a gente O Matheus Toloi Também ligado O Carlos Tinha um 4 Da defesa do Bahia E só tinha o esquilo Que assim O nome já diz Esquilo Ele não é muito alto E o cara ganhou de cabeça E quase empata o jogo Sorte que a esquilo Não é beija-flor né Pois é Mas o Vou dizer um negócio pra você O rapaz Você viu a comemoração Do Rogério Correa Provocando o jogador Do próprio jogador Então a gente flagrou bem Que a briga realmente É do Correa com o Dudu É porque assim Ele tinha acabado De sair reclamando Aí tem a jogada parada E aí o gol Ele tirei E espatou Aí deve ter ouvido Aí você me tirou E tomou outro gol É exato O vestiário deve estar Uma delícia Depois do jogo Mas porque não foi bem O Correa tirar o Dudu né Se teve um motivo De indisciplina Beleza Mas do que a gente Tá vendo no jogo O Dudu Era um dos caras mais Capazes Sim Sem dúvida nenhuma Era um dos que mais Estavam produzindo Pelo time do Volta Redonda Agora jogadoria da defesa do Bahia Fabrício Que desespero O que é isso É impressionante A bola quando vai pra área A defesa não consegue Rebater Né E olha O Volta Redonda É um time com limites Tá Bem claros O Bahia nesse tipo de performance Permitindo o jogador Finalizar Numa Série A Com essa frequência Vai ter dificuldade Pra sair sem tomar gol Vem comigo torcedor Cola comigo na ação Tricolor E vamos girando Tempo de jogo Raulino Oliveira No Raulino Oliveira Trinta e quatro Trinta e quatro minutos Do E no placar tá lá Bahia Dois Biel e Gabriel Xavier Volta Redonda Um Gabriel Bahia Olha a hora certa pra você São seis horas dez minutos Em Salvador Capitão da Bahia Seis e dez Em Volta Redonda No Rio de Janeiro Partida já encerrada Pela Liga dos Campeões Inter de Milão Dois Benfica zero Manchester City três Bahia de Munique zero Baixe nosso aplicativo Sociedade Play Olha pra mim Que eu bato no peito Bato no chão E vou com a equipe show Sociedade Sempre com toda a intensidade E emoção Que o torcedor merece Você está na rádio Sociedade da Bahia Quase trinta e cinco minutos Do segundo tempo Bahia Diz help materiais de construção A maior distribuidora a manco de Salvador Produtos são Brás O sabor é demais É outra coisa Chegou quem entende tudo de Honda Ares Motos Agora essa é Honda Afrobi Salvador Potencializando o afroempreendedorismo Prefeitura de Salvador A jogada que o Marcelo saiu na cara do Marcos Felipe A zaga do Bahia está pedindo Viu Wilton A jogada foi rápida Tudo toque de primeira E lançado ali na esquerda Dentro da grande área A bola veio por cima Marcelo bateu de primeira Mas errou o endereço Passou à direita de Marcos Felipe Mas foi uma excelente chance Para o Voltaço empatar a partida Fabrício Fica com ela a equipe do Volta Redonda Os jogadores alterações Rogério Corrêa fizeram um certo efeito A bola ficando com a camisa 23 O Marcos Pedro Tocou na esquerda Olha o Volta Redonda Cruzamento Cadê a zaga do Bahia Mercúria Cano fazendo partidaço Cano cortou mais uma Insiste o Volta Redonda A bola com o Marcelo Tentou o drible em cima do Everaldo Ficou com ela 36 Ultrapassado Segundo tempo Bahia vence o Volta Redonda Por 2 a 1 Bahia vai jogando por empate O jogo da volta Já já eu vou com o Breno Menezes Sabem como é que está a galera No WhatsApp 96561025 O Elton Silva Segurou 2 na camisa No campo de defesa Com o Gabriel Bahia Por isso eu vou lá com ele Breno Menezes Tocilou no nosso WhatsApp Não deu tempo não Porque o Volta Redonda Conseguiu chegar muito forte No ataque Cruzamento Cadê a zaga do Bahia Defendeu o Marcos Felipe Eram 2 cara Colado no jogador Do Volta Redonda Subiu pro cabeceio E a zaga do Bahia De novo ficou de bobeira Em Wilton É subiu o Macario Camisa 18 Que entrou agora há pouco Mas daqui a pouco A gente informa Quem saiu Na equipe do Volta Redonda Agora mais uma vez A bola é lançada Lá pra extrema esquerda De ataque Da equipe do Volta Redonda Direito e de defesa Do Bahia Sem nenhuma marcação Ninguém chegou O cara cruzou Sozinho E sozinho também O Macario Camisa 18 Cabiciou Mas foi em cima Do goleiro Marcos Felipe Que mais uma vez Estava bem posicionado Fez a defesa 2 a 1 Bahia É quase que inadmissível Cássio Você no esquema Com 3 zagueiros Ser tão permissível Nesse jogo aéreo Dentro da sua pequena área Muitas vezes É um absurdo né É um absurdo Você mostra uma fragilidade Muito grande Pra qualquer tipo de jogo Você ter jogado aéreo É tão frágil Falta Mas com 3 zagueiros É uma ofensa né Não caça Era 3 zagueiros Altos né 3 zagueiros De bom jogo aéreo De bom jogo aéreo Enfim Mas é um esquema Realmente que não está funcionando Esse encaixe da bola aérea Do Bahia E eu vou lhe dizer Fabrício O Volta Redonda Eu estava falando há pouco Que o Bahia estava confortável No jogo Acabou o final O gol de empate O Volta Redonda Está maduro Infelizmente É rapaz O Bahia vai ter que se segurar Ainda mais que essa bola aérea Está amadurecendo O gol de empate No Volta Redonda Tomara que não aconteça Vamos se segurar Bahia Bora tricolor de aço Bora Bahia 38 de segundo tempo Tem falta a equipe Do Volta Redonda Marcelo por ali Pra fazer a cobrança O Caio Vitor também Expectativa é grande Lá vai a cobrança Quem é que sobe Cadê a zaga do Bahia Toca de cabeça Os caras ganharam de novo Pelo alto Dessa vez o Bruno Baga A sorte que a bola chegou fraca Ao Marcos Felipe Matos Exatamente A finalização não foi boa Mas uma bola que vem Inclusive fácil Que ela vem de balãozinho Aquela jogada fatiada Rápida Com velocidade não E mesmo assim O Barra subiu Conseguiu fazer o cabeceio Foi fraquinha Marcos Felipe Mais uma vez fez a defesa Mais uma vez Marcos Felipe fazendo a defesa Pra equipe do Bahia Marcos Felipe cresceu na partida Já fez defesas importantes Aparições relevantes ali Defendendo o gol tricolor Trinta e nove Segundo tempo Volta Redonda Composta de bola No campo de defesa O Bahia não conseguiu aproveitar O ímpeto do Volta Redonda De buscar o empate Não conseguiu ainda Pelo menos no jogo mais reativo Ter uma grande chance Cássio E com espaço E com jogadores Com características Pra aproveitar esse espaço Bahia infelizmente Ademir, Biel É Nos últimos dez minutos O Bahia parou de jogar Assistindo as chegadas Do Volta Redonda Que está no apetite do empate O resultado é bom Mas o Bahia não poderia Se conformar Até pelo adversário O resultado é bom Eu posso até dizer Que o resultado é justo Mas mais uma vez O Bahia não faz Um bom tempo É um time Que foi irregular Dessa vez começando Melhor E caindo Com o passar do tempo E o time do Volta Redonda Vai tentar Pelo centro esquerdo A bola chegou Pra Ricardo Sena Acionou bem O esquilo Fez o giro Vai tentar jogar Por ali Marcação do jogador Da equipe do Bahia Marcos Alessandro Com ela Fez a ultrapassagem Ali o jogador Que é o Marcos Pedro Marcos Alessandro Pra Marcos Pedro Cruzamento Fez bem a intervenção Ali o Ademir Ajudou a defesa do Bahia Evitando que a bola chegasse com força A área tricolou Mugri afastou Everaldo Deu bom chapéu Pra cima do Marcos Pedro Vamos lá Everaldo Tentou o lance Buscou a jogada Por baixo O Marcos Pedro Meteu pra fora Volta Redonda Queria o remesso Mas é a favor do Bahia Futebol show Sociedade E sua paixão Além do óbvio Loja online Pitu Kit Caipirinha Pitu Gold Boné Camiseta E muito mais Acesse Loja ponto Pitu ponto Com ponto BR E receba Resenha Na sua casa Tá na hora De lucrar Palpitando Em diversos esportes Cadastre-se Na Bet Nacional Ponto Com Diz Help Materiais De construção A maior distribuidora Amanco De Salvador Produtos São Brás O sabor É demais É outra coisa Ares Motos Agora Essa é Ronda Afrobi Salvador Potencializando O afroempreendedorismo Prefeitura De Salvador É a Rádio Sociedade Na Bahia Na super cobertura Na Copa No Brasil Bahia vai vencendo A equipe No Volta Redonda Pelo placar De dois a um Daqui a pouquinho Tem bate bola Em programação normal Acabou o jogo É bate bola Fala aí Valença Saiu o jogador Biel Com a número onze Entrou Caique Com a camisa De número trinta e sete Caique Precisando reconquistar espaço Tá precisando E saindo de campo O melhor jogador do Bahia Na partida Que foi o Biel Decisivo mesmo E olha o Bahia E olha o Bahia Chegando com o Caique Que bom lance Para Ademir Vamos lá Tricolou o três a um Para matar Ademir botou na frente Por baixo Foi muito bem O Gabriel Bahia Bom zagueiro também O Gabriel Bahia Camisa quatro Autor do gol No Volta Redonda Na defesa também Tem sido destacada Evitou com o Ademir Invadisse E o Bahia vai ficar com escanteio Não é isso Ô Seu Valença Exatamente O Caique viu bem O Ademir O Ademir tentou fazer Jogar individual O jogador da equipe O Gabriel Bahia Fez bem a leitura Travou na hora certa Colocou a bola Para escanteio Escanteio para a equipe Do Bahia Caique na cobrança Vamos ver essa cobrança Mas está sentindo ali O atleta no Volta Redonda Antes está a cobrança De escanteio Do Bahia Jogador no Volta Redonda Sentindo bastante 42 minutos Do segundo tempo Você conferindo Todas as emoções Do futebol Da Copa do Brasil Aqui com a equipe Show Sociedade Em 740 AM Em 102,5 FM Através do aplicativo Sociedade Play Também no Sociedade Online .com E no nosso canal Oficial no Youtube Até no Rádios Net Amigo Obrigado pelo carinho Você também que está aí Com sua plataforma pirata Valeu pela moral Tem muitos que colocam Também a transmissão Na sociedade Lá em outros canais No Youtube E tem isso? O que? Ai ai Às vezes 5,6 Só pegam o som da gente Fazem lá uma arte Mas assim De qualquer forma Estão dando moral Para a melhor equipe Que tem Lá vem o Bahia Que bom lance Cruzamento para trás A Demi bateu para fora Lance foi bom Valença A jogada pelo setor direito O Lucas Bugni Deu um passe açucarado Para o Ademir O Ademir de frente Pugou Bateu reto E a bola saiu Linha de fundo Desperdiçou a oportunidade O Bahia de ampliar O marcador 2x1 para o Tricolor Em cima do Volta Redonda 2x1 para o Bahia Em cima do Volta Redonda 43 minutos 43 minutos Do segundo tempo 43 O Bahia vence O Volta Redonda Pelo placar de 2x1 Segurar o ímpeto Pouco O Cássio Dá para buscar Esse terceiro gol Pensa que dá para fazer As duas coisas Não dá para deixar O Volta Redonda Chegar perto da área Porque como está chegando Está finalizando A jogada aérea Principalmente E tem um pouco De capricho O lado direito Do ataque do Bahia Está encontrando muito espaço Para jogar E não está sabendo aproveitar Então é um desperdício De oportunidade Porque se o Bahia Conseguir um 3x1 Nesse jogo Do Rio de Janeiro Fabrício A volta vai ter Um outro sabor Vai ser um conforto Muito maior Para o Bahia Administrar na Fonte Nova O resultado é bom Mas se o Bahia Caprichar pode ser melhor Futebol show Sociedade E sua paixão Além do óbvio Loja online Pitu Kit Caipirinha Pitu Gold Boné Camiseta E muito mais Acesse Loja.pitu.com.br E receba a resenha Na sua casa Está na hora De lucrar Palpitando em diversos esportes Cadastre-se na BetNacional.com Diz help materiais De construção A maior distribuidora A manco de Salvador Produtos São Brás O sabor é demais É outra coisa Chegou quem entende Tudo de Honda Ares Motos Agora Essa é Honda Afro-Bi Salvador Potencializando o afro-empreendedorismo Prefeitura de Salvador Finalzinho de partida 44 e meio O Bahia vai conquistando Um triunfo importante Pra cima No Volta Redonda Vai jogando pro empate O jogo da volta No Na Arena Fonte Nova Aqui em Salvador Dia 27 Então tem um intervalo bacana Pra esse jogo da volta Contra a equipe Do Volta Redonda O Brasileirão Já vai estar pegando fogo No dia 27 Já estaremos ali na terceira rodada Possivelmente Segunda, terceira rodada Quando essa partida Contra o Volta Redonda Acontecer aqui em Salvador É o jogo contra o Botafogo Que é a segunda rodada Da Série A É 24 né Valença Então entre a segunda e a terceira Então entre a segunda e a terceira O jogo do Bahia Na segunda-feira Contra o Botafogo E na quinta Esse duelo Contra o Volta Redonda Everaldo vai saindo por ali né Isso Everaldo e Iago Os dois deixando já o gramado Para a entrada de Arthur Salles E Diego Rosa Tá aí Arthur Salles E Diego Rosa Arthur Salles 14 No lugar do Everaldo Número 9 E o Diego Rosa Número 17 No lugar Do jogador Iago Com a camisa de número 20 E aí Cássio Taticamente não muda né Ele consegue Preservar ali A estrutura tática Mas muda A característica Em especial na frente Porque o Arthur Salles Ele tem mais velocidade Mais dinâmica Do que o Everaldo E também ganha oxigênio né O Diego Rosa A gente tem que ver Como é que vai entrar né Se ele entrar ligado Ele vai contribuir Porque tá entrando com oxigênio Tá entrando novo aí O jogo já acabando Mas se entrar despeço Enfim Ele deixa sempre aquela dúvida né É Copa do Brasil Mas o Acréscimo É Copa do Mundo Oito minutos Ah já deve ser As novas recomendações As novas recomendações né Deve valer Devemos ver muito disso Na Série A do Campeonato Brasileiro Já começando no próximo fim de semana E olha o Ricardo Senna Todas assim O Hilton Bola escantei Mas é escantei Ah rapaz Não Então todas assim Volte aí Na Rio de novo Não Assim não É porque Deu isolada né Parecia que cruzamento Tinha sido mal feito Mas não teve desvio Um lance importante Porque a bola Era um desespero Pra essa defesa do Bahia Escanteio pro Volta Redonda Vamos ver a cobrança Do Caio Vitor Lá pelo aquele lado Preocupação na zaga Tricolor Jacaré vai encurtar um pouco Ali a distância Olha o cruzamento No segundo pau Chegou Bruno Barra De cabeça Agora o Chaves Ao menos conseguiu Dificultar a vida dele Hein Wilton Se você sabe Que não vai ganhar De cabeça Por cima Você tenta dificultar Como você disse Ele foi no corpo Do jogador Impediu que ele Fizesse o cabeceio Com mais precisão E a bola ficou fácil Para o goleirão Marcos Felipe Bahia vai vencendo Volta Redonda Por dois a um Fabrício Quarenta e sete Vamos até cinquenta e três Tem muito jogo ainda Vamos lá Bahia Com Ademir Pelo setor direito Todas as novas Contratações do Tricolor Ademir tocou essa bola Boa bola do Arthur Salles Para Kaique Ganhou o lance Kaique botou na frente Saiu o Vinícius Para fazer a defesa Quase deu certo Hein Presença Aí foi um lance Quase todo Sem querer O Ademir Quando dá o passe Para o Arthur Salles A bola meio que escapa dele Ainda consegue consertar Dá o passe para o Kaique O Kaique tenta dominar E termina servindo Para poder abrir espaço Só que ele toca muito forte Na bola E aí o goleiro Vinícius Sai bem Pratica a defesa Dois a um Bahia vai vencendo o jogo Pela Copa do Brasil Kaique, Diego, Rosa, Cássio Pelo momento a gente achou Que seria o momento deles No entanto Hoje são suplentes É, são suplentes E inquestionável Calma Ademir Calma Ademir Calma Ademir Ademir tem que tomar cuidado Que às vezes esse tipo de lance Aí gera suspensão Vai ser vermelho para os dois Eu acho que vai dar vermelho Para os dois também Tem VAR A nível de campeonato nacional Se não for no olho Do Luiz Flávio Vai ser no VAR Talvez ele não tenha conseguido Se agredir Embora rolou a tentativa ali Mas vamos ver O que o Luiz Flávio Vai fazer Desnecessário Ademir Poderia ter saído Na confusão Né, Wilton É, também acho Mesmo porque ele conseguiu Roubar a bola Se antecipou E aí Perdeu Deu amarelo Só amarelo Amarelo para Ademir Mas para mim Era cartão vermelho Para os dois Eles se agrediram É, não achei nada demais O Caio Vitor Que é um bom jogador Né, Cássio O 10 do voto O Caio Vitor É um bom jogador Mas ele Inclusive o cartão Para o Caio Vitor Ele é mais pertinente Do que para Ademir Também acho Foi aquela presepada Eu até achei que ele tinha realmente Agredido Mas não agrediu não Não, mas na sequência Ele ainda deixa uma coisinha também Viu Depois É porque a imagem não mostrou Não replay Amarelo por dois Está bem dado Está bom, né Não causa grandes danos a ninguém Até porque tem o jogo da volta Lá vai o time do Bahia Tentativa do Arthur Salles Vermelho seria exagero A gente teve a impressão Que seria para vermelho Né, no primeiro momento Mas depois vendo Com mais calma É como eu coloquei Eles não conseguiram se agredir Não é uma tentativa ali Mas E competência até para isso Foi mais valentia do que a A gente sabe que essas coisas acontecem Cavalo, me segura Me segura Me segura Me segura Para você ver o que acontece Arthur Salles, Cássio Expectativa de um garoto Que já fez seu gol pelo Bahia Tem expectativazinha ali Assim Ele está com uma vantagem Que ele Ele tem duas vantagens Primeiras expectativas nele São baixas Então às vezes a pressão Que ele poderia ter Ele não tem Segundo A concorrência está tranquila Porque ele tem o Everaldo ali Que foi até bem Não vou dizer que o Everaldo foi mal Ele participou de um momento importante Foi o primeiro gol Mas longe Mas do que a gente espera dele Não é isso Não está rolando E o Ricardo Goulart Não é o jogador para o Bahia ter Como opção para ser a referência De ataque na Série A Já teve inclusive problemas para hoje Exatamente Então o Arthur Salles Está com essa oportunidade aí Vamos ver se ele consegue aproveitar E olha o Wellington Silva Ganhou essa bola pelo setor direito O Bahia não pode vacilar Está pertinho de acabar o jogo em Bahia Ô Bahia Que falta desnecessária É a questão Ah vou lá da providência Mas aí faz uma besteira Porque a falta é muito próxima Na grande área Hein seu Valença Hein Wilton É Diego Rosa né Que termina chegando Poderia apenas cercar Mas já chegou dando No tornozelo do cara E aí uma falta Ao lado da grande área Setor direito De ataque A zagueirada Só não Time inteiro do Volta Redonda Na área do Bahia Camisa 10 Caio Vitor na jogada E o gol do Volta Redonda Foi de bola parada Diego Rosa desligadão né Uma preocupação do Castro Tinha um 3 marcando O tipo de que ele faz essa falta Vamos ver a cobrança Tomara que comece E safi dessa Caio Vitor na cobrança Preocupação na zaga tricolor Bahia todo posicionado Para tirar essa bola E ali o cartão sobrando Para o Kaique né Kaique cartão amarelo Eu vou dizer um negócio para você O Chaves, o Kaique O Diego Rosa Eles entram No jogo com uma Aparente boa vontade Que é comovente Só que ao contrário Lá vem o Marco Olha o Vitor Cruzamento No segundo pau Rapaz Tira a zaga do Bahia Eu quero entender Por que que o jogador Lá no segundo pau Ele está sozinho Sozinho O Bahia quis tomar o gol O Volta Redonda Não teve competência Para isso O Marcão de baixo Da trave Meteu para fora O Fawilton Mas você vê que no segundo pau A bola vai E o cara não precisa nem subir Não precisa pular não Ele cabeceia com os pés no chão E aí depois Sorte que o Marcão né Que estava lá E termina tentando Se antecipar o Gabriel Xavier E coloca a bola por cima Se salvou Do gol de empate A equipe tricolor Se safou o Bahia agora Quem sabe não faz o terceiro Nessa tentativa Lançamento para o Arthur Salles Ele tem estela Tocou por cima Perdeu o gol Para mim um gol perdido Ele estava muito livre Para fazer Que bolaça do Jacaré E que canelada do Arthur Salles Hein Valença Pois é Você disse tudo Ele não tocou por cima Ele tocou reto Ele bateu reto Uma jogadaça do Jacaré Fez a enfiada de bola Para o Arthur Salles Poderia ter o tempo do mundo Para dominar Concluir Então é melhor Se quisesse bater de primeira Batesse pelo menos certo né Ele acabou De canela Colocando a bola Pela linha de fundo Tiro de meta Já cobrado Lá vai o Volta Redonda Tento Volta Redonda Finalzinho na partida Vai acabar o jogo No Raulinho Oliveira O Bahia vai conquistando Um excelente resultado Um triunfo pelo placar De 2 a 1 Vai jogando pelo empate O jogo da volta No próximo dia 27 Na Arena Fonte Nova Fica com ela Volta Redonda Pelo setor direito A bola para o Wellington Silva Vai caçando o Kaique por ali Não faz falta não o Bahia Porque aí eles vão ter oportunidade De meter a bola dentro da área O Bahia tem que tomar cuidado Para não fazer essa falta Mas o Volta Redonda Consegue tramar bem 10 segundos para acabar Vai dar tempo Para os caras chegarem Olha o Wellington Silva Tocou essa bola Tem que cercar o Bahia Não pode fazer falta besta não Mas o Volta Redonda Roda bem a bola A tentativa do Marcos Pedro A bola ficando por ali Para o Júlio César Fez o giro Quis a falta Foi bem demais Agora o Bahia O Kaique Vai terminar No Raulinho Oliveira Triunfo Tricolou Maravilhoso Fora de casa Para praticamente Colocar um pé Nas oitavas de final Termina o jogo Luiz Flávio de Oliveira Bahia Dois para o Bahia Biel e Gabriel Xavier Volta Redonda Um para o Volta Redonda Gabriel Bahia Aliás só deu Gabriel hoje Ainda bem que o Bahia Tinha dois Gabriels e o time Do Volta Redonda Um só Porque aí ficou Dois a um Para o Bahia Excelente triunfo Na atuação Teremos questionamentos E algo E muitas coisas A serem abordadas Mas o resultado Está aí Que é o mais importante Valença É e todo mundo Na resenha Cortou o Salles ali Passou o Iago Everaldo Todo mundo pergunta De canela E ele foi mostrar Foi feio Foi qualquer coisa De horrível Só perdeu Para a coreografia Do Sérgio Do Rogério Correia Para o atleta dele Para o Dudu Um lance bizarro E o outro bizonho E aí a equipe do Bahia Saiu com resultado positivo Dois a um Bahia Consegue pelo menos A vantagem De jogar pelo empate No estádio da Fonte Nova No dia 27 E aí quem sabe Abocanhar A classificação Para as oitavas de final E também Um somatório De 3 milhões E 300 mil Reais Para poder Por poder Disputar as oitavas de final Ficar entre os 16 melhores Da competição Meu caro Fabrício É e o Volta Redonda Os jogadores saem Cabisbaixo Mas conseguiram competir Possivelmente Vão Gerar força Para tentar brigar Aqui em Salvador Em Wilton Exatamente Eles vão tentar Mas É difícil A equipe do Volta Redonda Apesar de ter tido chances De muitas falhas Defensivas do Bahia Principalmente na bola aérea Mas você reverter o placar Jogando em Salvador É mais difícil Impossível não Mas muito difícil A situação do Volta Redonda Que para chegar Até esta fase Da Copa do Brasil Venceu o Falcão De Sergipe Por 3 a 1 Depois empatou com o Atlético Goianiense Fora de casa E venceu nos pênaltis Por 5 a 4 Nesta primeira partida Da terceira fase Agora perde Por 2 a 1 Fabrício Muito bem Resultado importante Para o tricolor de aço Um triunfo importante Para o Bahia O Bahia vence Por 2 a 1 E vai jogar Pelo empate O jogo da volta A opinião de Cássio Cardoso Já dentro do balanço final Que a gente começa Agora 6 horas 30 minutos Na noite Soteropolitana ZYC357 FM 102,5 MHz ZYH446 AM 740 KHz Rádio Sociedade da Bahia A primeira da Bahia No coração do baiano Análise do futebol Com quem entende do assunto Bate bola Você na cara do gol Bate bola Manda pra mim Que eu bato no peito Bato no chão Esse é o balanço final Pela Rádio Sociedade da Bahia Repercutindo Triunfo tricolor 2 a 1 Pra cima No volta redondo O Bahia Até na vantagem No jogo da volta Ele é 27 Aqui na Arena Fonte Nova Cássio Cardoso Sintetiza aí Dentro do balanço final Daqui a pouquinho Tem bate bola Inclusive aqui na Rádio Sociedade Mas ainda dentro Da nossa jornada Dentro do balanço final O que foi Esse Bahia 2 Volta redonda 1 No Raulino Oliveira Cássio Olha Fabrício Foi um jogo De muita oscilação Do Bahia Que o Bahia Conseguiu vencer Com justiça Por ter sido Mais eficiente Nos seus bons momentos Né O Bahia começou O jogo muito mal Com volta redonda Tendo um controle Da partida E depois De alguns sustos Né Já dando sinais Que a bola aérea Seria um problema Pra defesa do Bahia Com volta redonda Tendo oportunidade Especial com esquilo De cabecear Mas finalizando tão mal Que não exigiu Do Marcos Felipe Mas após esses sustos O Bahia Saiu um pouquinho Foi aos poucos Ganhando Território Mesmo na partida Melhorando a sua qualidade Com a bola no pé Encontrando saídas Pra contra-atacar O Everaldo Não fez um jogo Brilhante É Um jogo até Em muitos momentos Apagado Um jogo no primeiro tempo No início apagado Depois no segundo tempo Também ele caiu bastante Até sair do jogo Mas A melhora do Bahia No primeiro tempo Teve Participação também Importante do Everaldo Porque ele se antecipava Os zagueiros E recebia essa bola No meio do campo De costas Pra começar a jogar E fazer o Bahia Sair de trás Esse tipo de movimento Já tinha acontecido Algumas vezes Mas com falta de capricho Na sequência Porém Quando aos Trinta e sete O Bahia Passou por um sufoco Por um susto Do Na defesa Com Gabriel Xavier Evitando um chute Do volta redonda O Everaldo Recebeu uma bola Do Daniel E correu Como um ponta Recebeu na frente E fez uma jogada De construção Eu que havia Acabado de Cornetar ele Nesse aspecto Reclamando Da dificuldade Que ele tem Pra construir o jogo Ele fez o papel De um construtor Cortou pra dentro E deixou o Biel E deixou o Biel Na cara do gol Pra fazer Um a zero Esse um a zero Ele premiou O momento Que o Bahia Já vinha de crescimento Porque o Biel Os trinta e dois Tinha perdido Uma chance Em jogada individual O Jacaré Já tinha exigido Também do goleiro Vinícius Uma cobrança De falta direta Mas eram momentos Assim Pontuais Que reforçavam A percepção De uma evolução Do Bahia Mas a evolução Do Bahia Não era suficiente Pra gente dizer assim Olha o Biel Tá jogando bem Isso não aconteceu Mas o Bahia Acabou vencendo O primeiro tempo Com justiça Porque foi eficiente Quando melhorou um pouquinho E a chance Que teve com o Biel Botou pra dentro do gol Na verdade Teve até outra Com o Iago Mas o Vinícius Também foi feliz Pra evitar O segundo tempo Foi um pouco ao contrário O Bahia começou Bem o segundo tempo O Bahia começou Marcando pressão Tentando jogar Com a pressa Com a ansiedade Do Volta Redonda E apresentando Até um certo conforto Na partida Mas vacilou ali Nesses primeiros 10 minutos Sem não ser mais incisivo Quando deu Por volta de 10, 11 minutos Foi até quando As primeiras trocas Aconteceram no Volta Redonda Um chute bloqueado Pelo Canu Originou um escanteio E nessa cobrança De escanteio O Bahia lembrou Como o Volta Redonda Podia acreditar Na virada E aí Veio o escanteio Bola Pelo Caio Vitor E o Gabriel Bahia Desonrando o nome Desonrando o nome Empatou de cabeça Empate que Não era Não parecia Natural Porque o jogo Estava apresentando Mas que Diante Das fragilidades Da defesa do Bahia Nas jogadas aéreas Não dá pra dizer Que foi uma surpresa O Volta Redonda Aproveitou O momento E buscou Esse empate Mas o futebol Com suas surpresas Fez Mais uma delas Antes Que a gente Pudesse perceber Como o empate Do Volta Redonda Ia repercutir Nas duas equipes O Bahia teve uma falta Pra cobrar Na intermediária Muito ali na linha lateral Em frente ao banco De reservas E o Biel jogou Muito bem Ela no ponto certo Ali no miolo E o Gabriel Xavier Aliás Um jogo de Gabriels O Gabriel Xavier Chegou Pra cabecear E fazer dois a um Apenas três minutos Depois do gol de empate Do Volta Redonda Então não deu nem pra assentar A reação do Volta Redonda O empate Nada disso O Bahia conseguiu Pular a frente novamente E ter novamente Um conforto Da vantagem mesmo Que é uma vantagem mínima Logo após esse gol Houve um cenário Em que o Bahia Parecia muito preparado Pra matar o confronto Porque o Volta Redonda Tentava sair Dava espaços Não parecia estabilizado E o Bahia Tava tendo Chance pra pegar Bola com espaço O Biel pegou bola com espaço O Everaldo pegou bola com espaço O Daniel pegou bola com espaço Mas tava faltando capricho Mas parece que a pá Virou de novo O tempo foi passando O Bahia foi perdendo força Foi perdendo apetite ofensivo Perdendo qualidade E o Volta Redonda Começou a ter chances Na jogada aérea Enxergou que era o caminho E aí o Marcos Felipe Precisou aparecer Numa cabeçada Muito forte Aliás Não foi nem uma cabeçada forte Foi uma cabeçada Que seria forte Mas não saiu forte O Marcos Felipe Precisou evitar com a bola Que ele jogou na trave O Iago Deu mugni Depois Evitou que o rebote O jogador do Volta Redonda Aproveitasse Mas outras chances Foram aparecendo Os jogadores do Volta Redonda Foram conseguindo ganhar Praticamente Todas as disputas De bola aérea Contra a defesa Do Bahia Então O que parecia Um jogo confortável Preparado Ali O terreno pronto Para o Bahia Fazer um 3x1 Virou um jogo Em que o 2x2 Não seria uma surpresa Porque o Volta Redonda Ocupou O campo ofensivo Teve chance Até com a bola Por baixo Uma bola que o Marcelo Saiu na cara do gol E deu uma canelada Mas principalmente Na jogada aérea Levou perigo O Bahia Teve chances também O Ademir entrou O Arthur entrou E o Ademir Por exemplo Pegou uma bola Duas na direita Que não conseguiu cruzar bem Uma que foi cruzada Para ele Chutou reto E o Arthur Salles No finalzinho da partida Recebeu o lançamento Do Jacaré Lançamento de De craque O lançamento Com o lançamento De um craque Uma bola que saiu Fazendo um arco Deixou o Arthur Salles Na cara do gol O Arthur Salles Também chutou reto Uma canelada na bola Poderia ter resolvido A situação Para o Bahia No confronto Mas ainda assim Quando o jogo acaba Em 2x1 O sentimento Para o Bahia Acaba sendo também De alívio Porque como caiu tanto Como foi tão vulnerável Na bola aérea Em determinados momentos Da partida Ter saído vencedor Com um resultado positivo Acaba sendo Muito mais importante Do que sonhar Com uma vantagem Muito confortável Para a volta O Bahia tem uma vantagem Não vou dizer que está Muito confortável Mas tem uma vantagem Um empate na Fonte Nova Garante o Bahia Na quarta fase Então tem ali Uma condição Muito clara Para avançar Conseguiu viver Bons momentos Momentos em que teve Controle do jogo Mas o sistema defensivo Do Bahia Deixou uma preocupação Porque A quantidade de vezes Que os jogadores Do Volta Redonda Ganharam a bola Na disputa aérea Me deixou A impressão Que Contra adversários Que tenha Mais qualidade O Bahia Vai sofrer muito Palmeiras da vida Amigo Então você pegar Um jogo Que você tem Jogadores bons Murilo e Gustavo Isso Bola aérea Vai ser um desespero Então o Bahia Vai precisar realmente Elaborar bastante Seu jogo Mas Para o que lhe cabia Na tarde de hoje Fabrício Antes do jogo Começar Falou o seguinte O que eu espero É que o Bahia Vença o jogo E o Bahia Venceu E o resultado É com justiça Não é um resultado Injusto Não é um resultado Distorcido do jogo Não Mas é um resultado Que poderia ser diferente Porque o jogo Teve equilíbrio E porque o Bahia Folhou demais Na defesa Perfeito Esse é Cássio Cardoso O que sabe No jogo Analisando esse Bahia 2 Volta Redonda 1 Daqui a pouquinho Às 7 horas Tem bate bola É No seu horário Tradicional Como você está acostumado Ouvinte Sociedade É 7 horas Tem bate bola Para você A gente vai repercutir Claro Os Os Acontecimentos Desse Bahia 2 Volta Redonda 1 E também com informações Do Vitória Com informações Desses jogos Da Copa do Brasil Que acontecem Nesse meio de semana Então bate bola Daqui a pouquinho O recheado de informações Tem Champions League É o bate bola Como você está acostumado Sempre com muita informação Opinião E credibilidade Informações do trânsito Samara Marques É com você Boa noite Samara Sociedade O trânsito Em tempo real Olá Fabrício Boa noite pra você Muito boa noite A todos na bancada Você ouvinte aqui Na Sintonia Venho distribuindo Cartão Vermelho Porque tem situação De acidente Envolvendo pelo menos Três carros Foi na Avenida Paralela Sentido Aeroporto Pouco depois do CAB Foi na faixa da esquerda Trânsito não está dando Sossego pro motorista não Inclusive quem sai Da Avenida Tancredo Neves Também enfrenta esse desafio A minha dica É que você desça pela Orla Já você que segue agora Na Luiz Eduardo Magalhães Não vai encontrar dificuldade E trânsito livre livre Ainda na Avenida Bonocor Precisa de coragem Para aproveitar o melhor Da vida? Conte com os seguros Da Tóquio Marine Fale com seu corretor Segue daí Fabrício Muito bem Muito bem Muito bem Grande Samara Marques Ela volta ainda Dentro da nossa programação Dentro por exemplo Do bate-bola Seis e quarenta e um Futebol show Sociedade E sua paixão Além do óbvio Loja online Ronda Ares Motos Agora Essa é Ronda Afro-Bi Salvador Potencializando o afroempreendedorismo Prefeitura de Salvador Balanço final Rádio Sociedade Da Bahia WhatsApp Sociedade Sete um nove Nove meia cinco meia Dez vinte e cinco Manda pra mim Que eu bato no peito Boto no chão E a galera do WhatsApp Pode ir mandando mensagem Daqui a pouco O teu bate-bola A gente vai repercutir muito A participação Do ouvinte Sociedade Aqui no Bate-bola Balanço final Agora até as sete Daqui a pouco Tem bate-bola pra você Aqui na sociedade Meu caro Marcos Valença Pra você Quem foi o bonitão Do jogo de hoje Hein Valencita Tirando você Fabrício Bonitão No jogo de hoje Pra mim Biel Número onze É o Biel Tá jogando bola Viu Será que é a opinião De Wilton Matos E aí Matos Também Biel Ele participou muito bem Fez gol Fez belas jogadas De ataque Biel E aí Cássio Ah eu vou com a galera Biel Pra mim ele É Foi o cara da do Bahia Com um gol e uma assistência E Nos momentos em que o Betá Tinha mais dificuldade No primeiro tempo Era ele que dava a esperança De desmudar o cenário E foi o que acabou acontecendo Com boa participação Claro do Everaldo também Pra mim o Biel Que Detalhe né Foi muito bem No primeiro jogo da Copa do Brasil Foi ele que abriu o placar Contra o Jacuipense Inclusive o Jacarelli Que domina e faz um gol Para abrir o placar Ele que faz o gol Contra o Camboriú Um chute de fora da área Que botou o Bahia Nessa terceira fase E ele que Vira o destaque do Bahia Também Nessa primeira partida Da terceira fase Contra o Volta Redonda É o artilheiro da Copa do Brasil Pelo Bahia É o artilheiro do Bahia Na Copa do Brasil Não é isso Brenner Acho que ninguém do time Fez três gols Até aqui na competição Isso mesmo Fabrício E o artilheiro da Copa do Brasil